Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico, nesse caso aqui. Cada um, quando por aqui passar, vai registrar. Nós vamos suspender por alguns minutos, bem breves, para que todos os convidados já estejam aqui, para a gente ter uma produtiva profunda que saia da superfície das águas. Aliás, Águas Rasas é o nome de um dos principais afluentes do São Francisco, Paraopeba, Águas Rasas. Nós vamos sair das águas do Paraopeba e vamos adentrar por águas profundas, da bacia de São Francisco, da bacia do Rio Grande, da bacia do Rio Doce, das bacias do Jequitinhonha, do Mucuri, de todas as águas que são, afinal, a motivação da vida em cada um dos territórios. Então, fica suspenso por alguns minutos. Já, já voltamos. Eu sou o deputado estadual Leleco. Já estamos aqui com o deputado federal Padre João. E aí, a gente pede que vocês possam também utilizar bastante as laterais para tudo o que quiserem dizer, além do que já está aí no cartaz, naquilo que trouxeram, as bandeiras de luta. Tragam as bandeiras de luta, porque aqui é este o lugar. Dentre as finalidades de acolher a voz daqueles e daquelas que clamam por justiça mesmo na beira da água. Seja para cuidar do planeta, seja para cuidar das águas, seja para cuidar da sua família. Por isso, muita alegria de acolher as pescadoras, a quem eu peço uma salva de palmas, as mulheres de luta e também os pescadores. A gente quer acolher, junto com essas palmas, a nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas, deputada Leninha, que está aqui com esta alegria. Queremos acolher de igual forma o deputado federal Padre João, que também é um lutador da pesca e que vem para cá. Nós vamos ter oportunidade durante a audiência de outros deputados e deputadas se fazerem presentes, vão ter também aqui todo o direito de fala e da defesa. Sabemos também que a nossa luta, ela se faz, deputado federal Padre João, pudesse vir para cá também para a gente acolher os convidados e convidadas e vão nos ajudar nesta audiência pública. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Juntos para belhar. Falando até inglês aqui. Nós vamos... Já agradecemos aqui a todos os trabalhadores quando chegamos. Os servidores da Assembleia Legislativa são responsáveis por captar aqui tantos requerimentos, as reclamações, as denúncias, assim como os bons encaminhamentos, de modo que a gente tem servidores que a gente agradece. Antes de mais nada, eles têm feito opção por estar nestas audiências públicas a ouvir o povo, desde o técnico do som, que a gente vai pedir a generosidade, também a gratidão. Quem está ali naquela tela que vai trazendo para nós também as informações. Queria saber se a TV Assembleia vai, além de transmitir na página, também trazer um ao vivo. É uma solicitação que a gente faz junto com a deputada Leninha. E para que a gente possa também aqui ter uma boa audiência, mas no espaço de curto tempo. Nós sabemos que muitos vieram de longe de Leninha, viajaram a noite inteira. Encontrei logo cedo o Benilde, que sai lá de Aimorés, companheiros e companheiras que saíram ali de Três Marias. Quem é Três Marias também levanta a mão. Vamos falar de onde que a gente veio para a gente registrar aqui? Morada Nova, Jabaité, Félixlândia, Paineiras, Ilha do Mangabal, Paraíso, Cachoeira do Choro, Forquilha do Cabral, a vereadora, nossa querida vereadora Letícia também, de Águas Vermelhas de Minas, Alto Rio Pardo. Quem mais? Ô, São Norberto, São Norberto, quem conhece São Norberto? Esse é o homem que faz chover peixe dentro do barco. Buritizeiro, Leninha. Então, nós vamos compor a mesa para a gente também ter aqui a participação dessa abertura e Leninha vai estar como ela, agora, nós tivemos esta alegria de eleger a primeira mulher vice-presidente negra, lutadora e guerreira. É muito simbólica a sua presença aqui hoje. Estamos muito felizes. a nominata está aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui para compor a mesa nossa querida companheira que também vai fazer essa tríade aqui, está o Poder Legislativo Federal, o Poder Legislativo Estadual. Quero chamar, então, representando todas as mulheres, a vereadora, que é a Jéssica, perdão, Letícia Pereira Bahia, que é vereadora, representando a colônia de pescadores, a Câmara Municipal de Águas Vermelhas. E para mostrar que as mulheres estão aqui à frente dessa luta e nós temos alegria, também convidar do Conselho Pastoral dos Pescadores CPP a querida Jéssica Milene Alves Martins Rocha. Chega para cá. Convidamos o nosso querido amigo Valtinho Quintino da Rocha, presidente e membro da colônia de pescadores e aquicultores de Três Marias da região Z5. Federação... Olha como é que o Valtinho está bonito, gente, olha para vocês verem. nós também com a mesma alegria convidamos Eliana Marques Barros, pescadora e artesã, membro da Comissão dos Atingidos de Cachoeira do Choro e Encontro das Águas, representante das pescadoras atingidas pelo rompimento da barragem que a Vale rompeu em Brumadinho. Ela que é dos municípios também de Félix Ândia e Curvelo. Robson Pereira da Costa, presidente da colônia Z15 de Machado Mineiro, chega para cá, seja bem-vindo. E convidamos Clarindo Pereira dos Santos, membro do movimento das pescadoras artesanais do Brasil. Nós... Nós convidamos aqui aqueles que já registraram presença. Pode ocorrer que alguém que eu vou citar aqui esteja a caminho e quando chegar compor a mesa conosco. estará aqui na mesa. Porém, a gente vai ainda registrando e convidando para a mesa... Foram convidados Carlos Bruno Ferreira da Silva, que é procurador da República, coordenador da Força-Tarefa Rio Doce Brumadinho. Ele está por aí ou tem algum representante que veio em nome do Carlos Bruno, do Ministério Público Federal? Até o final dessa audiência, a gente espera que pelo menos tenham respondido de modo que nós vamos na ausência ou principalmente na sua presença registrar também os nossos apontamentos e desapontamentos junto ao Ministério Público Federal. Roberto Xavier Ribeiro, que é Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Ele está presente? Alguém do MPA? A gente vai registrando que os convites ao grande companheiro Sávio José, que também está aqui, seja bem-vindo. Também foi convidado Cristiano Ramalho, Secretário Nacional da Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA. Foi convidado também Reinaldo Passanese Filho, Diretor-Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Algum representante da CEMIG? Nós vamos registrando aqui de maneira e o Breno Esteves Lasmar, que é Diretor-Geral do Instituto Estadual de Floresta e EF. Estava confirmado a presença do Diretor-Geral do IEF. No entanto, nós não registramos até agora. Eu quero convidar, por isso que eu estava sentindo falta aqui na nossa nominata, nosso querido companheiro lutador e pescador, Benilde, que possa vir para cá e também compor esta mesa. ajeita que o coração aqui é grande, cabe todo mundo. Registrar a assessoria do Juntos para Servir, companheiro, professor Romário, que veio junto, está aqui. Registrar a Vanessa, Vanessa é ex-superintendente da Pesca de Minas Gerais, militante e lutadora, também junto à comunidade de atingidos. registrar aqui o Sávio, que também representa a assessoria técnica aos atingidos e atingidas, representa o NACAB e também representa a sua própria luta. Que bom que está aqui conosco. Nós passamos a palavra para as suas considerações iniciais, acolhido e cumprimento à vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputada Leninha. Obrigada. Obrigada, deputado Leleco Pimentel, grande parceiro e companheiro aqui na Assembleia. Eu queria fazer uma saudação muito especial aos pescadores, aos pescadores, às organizações que apoiam a nossa luta. Queria saudar o deputado federal Padre João, que com ele também aprendi muito na lida política, na prática da melhor política, que é fundamental. Queria cumprimentar. E, nesse cumprimento, eu queria fazer memória também. Nós já fizemos nessa casa a irmã Neuza, uma grande lutadora dos pescadores e pescadoras da Comissão de Pastoral dos Pescadores do Brasil, de Minas Gerais, e que partiu recentemente, mas que deixou um legado muito importante, de que nada para nós foi fácil. Nós tivemos que lutar e temos que lutar muito para a gente conquistar aquilo que é de direito. Queria cumprimentar também o Sávio, enfim, seu Clarindo, Jéssica, todo mundo que está aqui na mesa. Queria agradecer a Eleco por estar aqui, porque a gente disse que a luta fica mais forte e melhor quando a gente tem mais de nós nessa luta. Ter mais de nós significa ter mais deputados nessa casa, deputadas, para apoiar, para fazer os encaminhamentos necessários, para que a gente possa, de fato, lutar pelos direitos, ser as vozes silenciadas de todas e todas que estão espalhadas pelo Estado. No sábado, a gente teve a ocupação lá no Quilombo da Lapinha, que é uma política também de parques sobrepondo territórios tradicionais. Temos que discutir seriamente no governo do Estado a política de criação de parques e áreas que violentam direitos territoriais sagrados das populações tradicionais. Estamos acompanhando para a próxima mesa do Diálogo, na quarta-feira, tratarmos esse assunto. Mas hoje, essa audiência aqui, ela é muito importante. A puxada de rede das pescadoras e dos pescadores é da cultura da resistência frente aos grandes empreendimentos que ameaçam a nossa biodiversidade. E eu vejo que ali tem essa discussão também, não as placas solares das empresas de Três Marias, que é um debate que nós precisamos encarar previamente em todas as comissões aqui do meio ambiente, enfim, do desenvolvimento, porque nós não estamos falando que somos contra a energia limpa, mas nós precisamos nem é reeducar, mas equilibrar, mas discutir melhor essas grandes plantas que estão sobrepondo territórios que poderiam produzir comida. Isso é uma preocupação, inclusive, o doutor Jabba, procurador do Estado, outro dia conversando comigo, falou a mesma coisa. Tem muita planta sobrepondo territórios que podem produzir comida. Daqui a pouco nós vamos ter energia limpa, energia para todos e todas, e não vai ter comida, porque as placas vão tomar conta de toda a terra que produz comida. No campo da fé e das devoções, unem as crenças os pescadores e as pescadoras. E é isso que nós estamos aqui para celebrar também as vidas daqueles lutadores e lutadoras dessa pauta. O que acontece no Brasil é um processo muito silencioso de extermínio das populações tradicionais. Agora, nós estamos com muita esperança que esse novo governo, nós retomemos o debate do desenvolvimento, do étnico desenvolvimento das comunidades tradicionais, do povo pescador, das mulheres pescadoras, do povo indígena, do povo negro, enfim, os geraizeiros, todos aqueles povos tradicionais. E aqui em Minas Gerais são mais de dez categorias de povos. Nós tivemos, semana passada, acompanhando a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, ao longo do Rio São Francisco. A SPU é aquela que reconhece os territórios tradicionais, dá o título para o pescador e para as pescadoras. Nós tivemos um problema, inclusive, em Buritizeiro, o pessoal de Buritizeiro que está aqui vai relatar, nós tivemos que fazer audiência sobre liminar da justiça, porque os grandes estão achando que agora nós vamos legitimar o território do povo pescador, do povo pobre, e os grandes também se movimentam contra a nossa movimentação. A SPU, retomando o seu trabalho aqui em Minas Gerais, com certeza, juntando com a luta dos pescadores e pescadores, é uma grande aliada da nossa luta, de devolver e titularizar os territórios também dos pescadores e pescadoras tradicionais. Nós estamos entendendo que nós estamos acompanhando e estamos trabalhando para que os territórios sejam titularizados, as pessoas tenham o título da sua propriedade, mas também nós estamos falando aqui desse universo tão complexo que é de pescador e pescadora. Estamos falando de pescador e pescadora que não pode mais pescar o seu pescado por conta da contaminação das águas, do rompimento das barragens. Estamos falando de pescador e pescadora que, às vezes, são impedidos de acessarem os rios ou são impedidos de ficar no movimento que o rio faz, o rio sobe, as pessoas sobem, o rio desce, as pessoas descem. Enfim, que é uma prática do povo vazanteiro. Estamos falando da política de grandes empreendimentos que incidem diretamente na vida do pescador e da pescadora. Enfim, é sobre essas vidas que nós vamos falar. Então, deputado Deleco, deputado Padre João, nós temos outra audiência agora que é da política de migrantes, as mulheres que são migrantes aqui em Minas Gerais, abandonadas. Tivemos recentemente em Betinho, uma ocupação que está no processo de resistência com muitas mulheres migrantes, venezuelanas, haitianas, africanas. Daqui a pouco começam a audiência. Então, a minha ausência aqui é em função também de estar participando dessa outra audiência que acontece aqui na casa. Então, em nome da vice-presidência, nós estamos aqui com o compromisso de seguirmos juntos na luta pelos direitos de todos vocês aqui na casa. Tudo aquilo que for necessário e possível, nós faremos. Então, muito obrigada, uma boa tarde, uma boa audiência, que a gente saia aqui com bons requerimentos para dar prosseguimento à luta que continua aqui nessa casa. Muito obrigada. Obrigado. Deputada Leninha, nós não temos dúvida que este lugar de luta que você, com tanta dedicação, reconhecidamente teve o voto para estar, primeiro, como deputada, segundo, com o voto de todos os deputados como vice-presidente dessa casa. Para os encaminhamentos desta audiência pública, nós contaremos com a sua força, com a sua luta. porque, infelizmente, o que nós estamos notando é que o governo do Estado, como vem fazendo, estão ausentes, mais uma vez, no debate importante e aqui eu registro também a ausência do governo federal. É importante que a gente traga para cá essa trincheira importante. Uma vez que os órgãos públicos, por convite, não se fazem presentes, nós vamos ter que votar requerimentos para que eles sejam convocados a se fazer presentes e responder. Por isso, nós lembramos aqui que o objetivo dessa audiência é debater a situação dos pescadores profissionais, artesanais, pescadores de fato e de subexistência. Sejam os atingidos por grandes empreendimentos, como é o caso aqui da grande ameaça da superfície dos lagos, tanto utilizados pela aquicultura quanto pelos pescadores, e que sofrem esta grande ameaça e, além disso, os atingidos pela ausência de ações do Poder Público Estadual. Dentre os debates de hoje, o tema da repactuação do Rio Doce, que está sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça. Queremos agradecer a parceria das colônias, associações, federação, movimento de pescadores e pescadoras, do Conselho Pastoral dos Pescadores, movimento de pescadores atingidos por grandes empreendimentos, e do Instituto Guaicui, além da Cáritas, NACAB, vereadores e vereadoras presentes, comissão de atingidos. Nós temos aqui, desde o debate sobre a represa de Três Marias, com informações da instalação de placas fotovoltaicas na represa, pela CEMIG, sem diálogo com os pescadores e demais usuários da represa. O potencial do impacto à atividade pesqueira, pesca, aquicultura, é imensa. proposta também de encaminhamentos, como nós sugeriremos aqui ainda nessa audiência, de projeto de lei que contará aí com esta contribuição e com a fala de cada um e cada uma. Além disso, os atingidos pelo crime da Vale no Rio Doce, cerca de 2 mil pescadores e pescadoras atingidos sem direito de buscar o peixe para comer, para ter renda. Então, os problemas com documentação da pesca, o RGP, a manutenção da carteira, falta de reconhecimento dos pescadores de fato e de subsistência, pedidos de maior interlocução com a MPA e reparação em relação àquela empresa que mais parece com o governador de Minas, somente a Renova, além da priorização da repactuação. A portaria 40 que proibiu a pesca na bacia, os pedidos de revisão, a lei aprovada em governador Valadares, proibindo e criminalizando a pesca, além do PL estadual que a gente tem aqui nesta casa apresentado como uma potencial ameaça aos pescadores. Aqui também os atingidos pelo crime da Vale no Paraupeba, Três Marias, com cerca de 3 mil pescadoras e pescadores, lembrando que a assessoria técnica independente para que se faça trazendo e garantindo não é o PTR para todos os pescadores dependentes da poligonal e acompanhamento e execução do acordo. Lembrando que são muitas as propostas que nós teremos então aqui a apresentação de bons requerimentos, bons encaminhamentos e de projetos de lei que serão fruto desta audiência. Com a palavra o deputado federal Padre João, que foi o único parlamentar do PT a presidir a comissão de agropecuária desta casa e que naquele período pôde contribuir muito para que a nossa legislação e a defesa dos pescadores e pescadoras pudesse ser hoje continuada. Eu agradeço muito por isso o Juntos para servir Lenina, Leleco e Padre João. Padre João. Só nosso boa tarde a todas e todos. Eu até tinha falado para o presidente da Leleco ouvir mais, ouvir primeiro e depois falar, mas ele insiste que eu fale, então vou falar. Saudar aqui, além das companheiras e companheiras que estão aqui na mesa, saúdo na pessoa da Leninha e para eu poder saudar ali a ex-vereadora Thais, ela de Três Marias, o ex-prefeito também de Três Marias Vicente, nosso companheiro ex-vereador também de Viçosa, o sábio José. espero que seja o próximo prefeito, também a Paula Oliveira, isso já reconhecendo essa presença aqui de cada um a cada um na mesa e para economizar, porque nós temos uma agenda também, junto com a vice-presidente e o presidente, logo mais às 16h30, com o presidente da casa, para discutir também uma coisa cruel, invisível, que é a tortura dos presídios. Tortura dos presídios. então é uma coisa que ninguém vê e então continua. E continua que seja assim de forma absurda, viu gente? Olha, é lamentável eu começar lamentando, mas é muito desrespeitoso com esta casa a ausência do Carlos Bruno, superintendente da pesca. É um desrespeito, melhor, o Roberto Xavier, que é o Roberto Xavier, que é o superintendente da pesca. Você sabe que é um cargo federal, então, só para vocês terem a ideia que não basta que o Lula ganhou e as coisas estão resolvidas. Não basta. A nossa organização aqui, ela é fundamental para fazer valer os direitos do nosso povo e do povo que elegeu Lula. Baseado em um programa para amparar e cuidar dos mais pobres, dos esquecidos, dos que tiveram algumas conquistas e conquistas que foram retiradas nos últimos anos. Então, é lamentar aqui a ausência do Roberto. Espero que ainda chegue, já que a superintendência é ali mesmo, do Carlos Bruno, também nos surpreende, do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem sido parceiro em muitas lutas, muitas lutas, embora em algum lugar ou outro o Ministério Público Estadual tenha sido muito covarde, muito covarde e omisso, porque deveria ser o primeiro a cuidar do meio ambiente e do nosso povo mais empobrecido. Assim também do Cristiano Ramal, que é o secretário nacional de pesca, aqui também, da CEMIG. Da CEMIG, a CEMIG que já castigou tantos os pescadores. Tanto. Retirou a comida do prato dos pescadores. Vamos lembrar aqui o que aconteceu no Rio Doce. Lá na hidrelétrica, lá de Itueta, a Imorés, a Imorés, não fizeram a limpeza do lago, não fizeram a limpeza do lago, e ali todos os peixes, durante anos, Júlio BD, os peixes se pegavam por fora, estavam bonitos, mas mesmo assim, com caroço, com tipo câncer, impróprio para o consumo. Vocês se lembram disso? Então, os paredões construídos nos rios trouxeram um prejuízo enorme para os pescadores. Enorme. Muitos lagos ficaram impróprios para a pesca durante muitos anos. E agora que os lagos estão aptos para a pesca, menos os do Rio Doce ainda, eu acho que ali ainda é uma ameaça, é um problema, querem ocupar os lagos com fotovoltaica, deputado Aleninha. Isso é um absurdo, quer retirar, retirar e prejudicar ainda, a Piracema não é a mesma nesses lados, não é a mesma. E ainda, agora, quer ocupar os lagos, que é uma ameaça, sente, não só para os pescadores, é para o lazer, é para o turismo, para outras atividades econômicas, aí vai concentrar em uma grande empresa, de certa forma. Então, concentra o lucro e riqueza na mão de um que consegue fazer um grande empreendimento de energia, em vez de descentralizar. Nós somos privilegiados que temos muita água doce, não temos mar. Agora, a água quer retirar, só não aberto. Então, nós não podemos permitir isso. Vamos lutar. Então, olha, pessoal, por que ainda o superintendente da pesca, que é nosso, é um cargo do governo federal, um governo que a gente, acho que acredito aqui, que a maioria da pastoral, todos defendemos, teria anúncio para fazer. Porque uma conquista, deputado Eleco, dos pescadores, foi o seguro-defesa. Porque acumular com Bolsa Família, isso não é pouca coisa, não, gente. Porque suspendiam tudo. Então, hoje acumula, teria anúncios aqui, acho que nós temos desafio ainda, não basta ter recriado o Ministério da Pesca e Agricultura, que as coisas vão ser resolvidas automaticamente. Nós temos o grande desafio, que ainda é o INSS, a gente tem feito esse debate, a não reestruturação do INSS penaliza os pescadores, os mais pobres, os agricultores familiares. Então, acho que nós tivemos agendas nessa linha com a ministra, em relação ao concurso público, que quem delibera é a ministra. Então, temos algo já conquistado, mas é uma luta que continua para a gente fazer valer o direito, a dignidade das pescadoras e dos pescadores aqui. Outra questão séria, que é importante ouvir vocês, eu só provoco aqui, como que está o acesso ao crédito, porque nós estamos sabendo que os gerentes de Banco do Brasil e do Banco do Nordeste estavam achando que o dinheiro era um deles, achando que o dinheiro era um deles. Porque eu sei que do Plano Safra, se eles estão criando dificuldade para a agricultura familiar ter acesso ao crédito, imagina para os pescadores, imagina para os pescadores. Então, por isso que é importante ouvir, eu estou mais aqui provocando, em que pé quem já conseguiu algum crédito, porque já foi lançado, já tem o recurso destinado. Como que está o acesso ao crédito às pescadoras e os pescadores? Então, é um pouco isso, a gente sabe da pauta, não é, Valtinho? A gente tem consciência de uma pauta extensa, outras pautas, seja em relação à suspensão da pesca de algumas espécies, que é de uma forma injusta e arbitrária, também sem estudo adequado, e alguns já têm mais de 20 anos. Então, é rever, eu acho que a gente tem esse ambiente, seja lá no Ibama, junto com o Instituto Chico Mendes e junto com as universidades também que contribuem nesse processo. Então, é uma alegria estar aqui participando dessa audiência, sendo aqui de forma bem objetiva, pelas razões que eu já aqui coloquei de outra reunião, que é muito importante também. Não que a de vocês seja importante, mas aqui acho que é uma pauta que ela não se esgota aqui nessa audiência pública, até porque da covardia, da ausência de algumas pessoas aqui seria fundamental nessa audiência. Então, talvez, os encaminhamentos, nós vamos continuar nessa luta e vamos partir para cima. Então, conte conosco, viu, no plano federal, essas reclamações eu vou fazer para o ministro da pesca e também para o nosso ministro da Relação Institucional também. Obrigado. Obrigado, deputado federal, Padre João. Nós ligamos aqui para a assessoria do presidente da ACMIG e dissemos que nós não entendemos ser respeitosos a essa ausência. Ele disse que ainda vem aqui e que vai tentar ver com a diretoria de imediato, de modo que nós vamos cobrar. Nós vamos ser uma pedra no sapato para que eles não tirem da gente o nosso mais um direito da gente ter acesso à superfície do lago, para o turismo, para a pesca. Nós queremos agradecer, mas também chamar para a mesa a Paula Oliveira, que é do Instituto Guaicoí, para que possa também junto conosco compor essa mesa. Nós vamos fazer um combinado seguinte. A gente entendeu aqui que a gente vai ter um tempo de cinco minutos para cada exposição e as pessoas também podem fazer a inscrição aqui. O pessoal vai... É isto? Paula. A gente vai ter a inscrição, a pessoa que quiser falar vai dar o nome direitinho para a gente poder ter tudo registrado. Antes de mais nada, todas as notas taquigráficas e registros dessa audiência também nos nortearão. Nós vamos começar, então, aqui, quando o tempo de cinco minutos, quatro minutos e trinta, estiver chegando, a campainha vai avisar para poder concluir. Está bom? Nós vamos pedir, então, que possa aqui contribuir com a nossa audiência pública, a nossa companheira, também, da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, vereadora Letícia Pereira Bahia, que é pescadora e também coordena ali junto as ações da colônia no Alto Rio Pardo. Boa tarde a todos. Com muito prazer, fazer parte dessa audiência aqui, nosso companheiro Valtinho, de muito tempo aqui. Queria saudar aqui os nobres deputados, os colegas aqui da mesa, a todos aí no plenário. É de suma importância nessa audiência e difícil a gente entender que os principais que teriam que estar aqui não estão, para escutar as demandas da pesca que a gente vem sofrendo há muito tempo. Mas eu queria trazer, em especial, um caso da nossa região, que o Valtinho já conhece lá, da nossa represa lá, que eu já solicitei os nobres deputados aqui, o estadual e federal. É a dificuldade que a gente está tendo com o repovoamento do peixe, que não tem na nossa barragem lá. Porque, assim, a gente teve uma seca muito grande, depois veio uma enchente maior ainda. E aí a nossa bacia hoje está com uma dificuldade enorme porque existem uns peixes exóticos lá que nunca... Os pescadores até acham estranho, a pirambera, não é? Então, assim, hoje é a maior dificuldade dos nossos pescadores lá é nesse sentido. Porque os da bacia simplesmente estão sumindo. E, sem o repovoamento, é bem complicado, porque a gente está ali em todo o alto do Rio Pardo e são pescadores que sofrem demais, são simples. Muitos não têm nem condições de comprar seu material direito, aí vem a pirambera e acaba com tudo. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. E o que eu trouxe para os deputados foi o seguinte, porque a gente tem uma estação de piscicultura de uma estrutura perfeita, mas simplesmente abandonada. Há mais de 15 anos que a Semig não tem interesse nenhum pelo espaço. Teve uma escola de Salinas que ela alocou lá por 15 anos, bem antes de... Foi assim no início da barragem mesmo. E aí, depois ela perdeu a sessão de espaço e a Semig que simplesmente deixou. E a nossa região é toda... Se passar um drone lá, você só vê café. Hoje, a briga da nossa barragem é a Ana em liberar a otorga para a cafeicultor. E a nossa... O sistema ecológico ambiental ficou a desejar. Então, assim, a nossa maior preocupação hoje é com o repovoamento do peixe, porque está acabando ali a espécie nativa da barragem. Então, eu trouxe para os deputados esse problema. Eu acredito que nem só na nossa região, na nossa bacia, tem isso, em vários outros lugares. Então, assim, quanto no legislativo, agora ele falou que eu sou pescadora, mas eu sou filha de pescador, que foi o fundador que Valtinho conhece aqui. Foi uma luta muito grande para a gente conseguir a colônia lá. E aí, assim, agora, quanto no poder legislativo, a gente tem uma junção de unir estadual, federal e municipal para a gente buscar melhorias no sentido da pesca. Então, assim, é importante sempre a gente estar buscando e ter parlamentares no sentido de olhar a visibilidade dos mais pobres, porque o pescador sempre é condenado em todos os sentidos. Tudo o que apresenta, a nossa dificuldade sempre é maior. E eu estou à frente da colônia desde os meus 13 anos, quando foi fundada, então, assim, eu conheço a realidade de perto, estou ali diariamente com eles, vejo a dificuldade de todos eles, nem só da nossa região, quanto a de Minas, toda, que a gente participa de todas as reuniões. Então, assim, a gente tem que trazer todas as demandas e tentar resolver nesse sentido. Pedimos aos nossos nobres aqui para marcar uma reunião e a CODEVASP, hoje ela atua no sentido lá do reprovamento e psicultura, então, eles procuraram a gente, o Maurício, o Alex, conhece lá, três Marias, então, eles passaram tudo isso para a gente, mandaram um ofício para a CEMIG solicitando, eu enviei para os deputados, solicitou também, só que até agora a gente não teve resposta de uma reunião direta com a CEMIG, porque, assim, se eles não têm interesse, de a quem tem, então, assim, que são os principais que estão preocupados com o ecossistema. Então, essa é uma das preocupações da gente lá, nem só essa, como vai ter várias aqui, mas a minha fala se estende a essa e a gente tem uma parceria com projetos juntos para servir, sou conselheira também do mandato dos deputados, então, assim, eu vejo que hoje é uma parceria que pode chegar a resolver, em parte, o problema, que nunca vai ser concluído, mas eu queria agradecer à Vanessa por ter feito o convite e a gente fica muito feliz de poder participar e trazer nossas demandas, a gente tem que ser ouvido e o pescador acaba só pisoteado, mas é isso. Aqui fica a minha fala e eu agradeço a todos vocês. Obrigado, nossa querida vereadora Letícia. Eu já vou solicitando que a Letícia e o Romário possam fazer os requerimentos de informações acerca dessa outorga de águas para a produção do café que está hoje colocando em risco a questão da atividade da pesca. Queremos também registrar a importância da reunião na Codevasf e desse projeto que se inicia para a retomada do repovoamento naquela bacia hidrográfica e que a gente tem muita alegria de saber da sua militância, da sua liderança nesse processo. Enquanto eu ligava o assessor da presidência da CEMIG me pediu que informasse que eles fizeram o registro de que esta audiência ocorreria na quarta-feira que o presidente se dispõe amanhã a sentar com o grupo de trabalho aqui retirado. Eu claro que estou registrando aqui porque fizemos esse requerimento de informação, mas nós vamos aqui até o fim tirar um bom requerimento. queria pedir que pudesse contribuir também Valtim Quintino da Rocha, nosso querido Valtim, presidente e membro da colônia de pescadores e uma referência da pesca neste país. Gente, boa tarde a todos os companheiros. Quero cumprimentar a mesa, meus colegas aqui que estão do meu lado, nosso deputado Eleco, Padre João, nosso companheiro de luta há muitos anos e sempre tem trazido muita vitória para a pesca de todo o Brasil, não só de Minas Gerais, mas tem atuado muito no trabalho em Brasília, trazendo benefícios para todos os trabalhadores da pesca do Brasil. Quero agradecer ao Eleco também por essa oportunidade de ter marcado essa audiência pública, nossa deputada Leninha, que foi um prazer conhecer ela e tem muitos pescadores, tem um carinho muito grande para ela no norte de Minas e também, companheiros, é uma grande preocupação nossa, a gente vê o relato da minha colega, minha presidente da colônia de Machado Mineiro, a dificuldade que nós temos com a CEMIG, a gente está vendo isso em todos os assuntos, só resume todos os trabalhadores sendo prejudicados pela CEMIG, a gente entendemos que nós precisamos de energia, que sem energia também não temos como, principalmente nós pescadores, como nós trabalhar também sem energia, nós precisamos do gelo, nós precisamos da energia, para congelar o peixe, mas a gente queria sim que não se nos prejudicasse essa situação dessas placas solar que está dizendo em Três Marias, que até hoje, oficialmente, a Federação de Pescadores de Minas Gerais não tem nada oficial que esse fato vai acontecer, e também nem a colônia de Três Marias, por isso, enquanto está sendo só boato, a gente estava com a certeza que o presidente da CEMIG estaria aqui hoje, para dar um parecer favorável. Eu quero dizer, ô Leleco, nosso nobre deputado, que isso se acontecer, nós não vamos aceitar. Eu tenho 2 mil pescadores da colônia Z5 que estão lá atentos, nós vamos, não vamos permitir que isso aconteça, atrapalhar, mas que a CEMIG tenha atrapalhado o nosso dia a dia, é igual ver os relatos, atrapalhamos, principalmente, está aí o irmão Norberto, nosso pescador mais velho da região, ele lembra quando começou a barragem, como acabou com nossos peixes e não tem hoje nenhum subsídio da CEMIG para ajudar os nossos trabalhadores. Sempre, infelizmente, não teve nenhum subsídio, não teve nada e ainda vem, mais uma vez, querer atrapalhar o nosso trabalho, os nossos trabalhadores da pesca. E também, não só a pesca, o turismo, que também os nossos pescadores dependem do turista, isso vai atrapalhar muito. Nós não concordamos, não aceitamos, estamos aqui, deputado Leleco, nós estamos aqui juntos, vamos lutar por isso não acontecer, que nós não podemos que a CEMIG mais uma vez nos prejudique. Nós queremos ser parceiro da CEMIG, de todas as empresas, mas nós não podemos ficar prejudicados. Nossos trabalhadores têm que ter o direito de trabalhar. Eu nunca vi isso, um Brasil que nós vivemos, um Estado que nós estamos, nós ser proibidos de trabalhar. isso nós não concordamos que vai nos indeferir no nosso trabalho. Vamos pedir o apoio também para o nosso deputado federal, o Padre João, que sempre tem nos acompanhado, nós temos trabalhado junto em Brasília, feito aquele trabalho de formiguinha, é igual ele comentou, uma vitória muito grande que nós conseguimos, aí, que não descontasse mais o Bolsa Família, os auxílios, na época do seguro-defesa. Está comentando com a minha presidente, que tem o meu presidente, Evaldo, ali, que sabe das dificuldades que nós vem enfrentando aí, com o governo federal também. Agora, infelizmente, nós não tivemos nenhum êxito, não é, Evaldo? Depois que nosso presidente Lula entrou, o deputado Padre João, nós tínhamos aquela esperança, o Lula entrasse na presidência, o problema da pesca ia ser resolvido na área federal. Mas, infelizmente, até hoje, nós não conseguimos nenhum êxito. Inclusive, até era para o nosso superintendente estar aqui, nós íamos fazer uma reclamação ao público, ele, da dificuldade que nós se encontra na pesca de Minas Gerais, que é a questão de documentação, que é de responsabilidade do Ministério da Pesca, criou o Ministério da Pesca, mas, infelizmente, para nós, não resolveu nada, Padre João. Não resolveu nada, nós não tivemos nenhum benefício criado com esse Ministério da Pesca. E você, como nosso deputado, representante da pesca, vamos te cobrar aqui em público um resultado sobre essa situação que está acontecendo, que tem muitos trabalhadores da pesca perdendo o material, sendo prejudicados pela incapacidade desse Ministério da Pesca. Está bom, Padre João? Nós estamos deixando para você esse pedido, que, a partir da semana que vem, nós estamos juntos em Brasília, continuamos juntos e vamos trazer um bom resultado para o nosso trabalhador da pesca. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da colônia, das colônias que estão aqui, meus presidentes, representando e da federação e o objetivo também do nosso deputado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Valtinho. Mais certeiro do que a flecha com a palavra Jéssica Milene Alves Martins Rocha, do Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP. E ali nós estamos vendo o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil. Boa tarde a todos, a todas. Eu começo cumprimentando as pescadoras e os pescadores que aqui estão, que são os verdadeiros protagonistas dessa audiência pública. Eu cumprimento a mesa, agradeço o convite, deputado da Eleco, padre João, e cumprimento também toda a equipe de trabalho que está nos servindo muito bem. Muito obrigada. Eu sou a Jéssica Rocha, eu sou advogada e, no momento, eu estou como agente de pastoral do Conselho Pastoral dos Pescadores. Quem sou eu para falar por vocês aqui? Eu acho que seria muito melhor, explícito, a fala do meu companheiro Clarindo, mas eu aproveito essa oportunidade para dizer que o Conselho Pastoral dos Pescadores, nós atuamos nas barrancas do Rio São Francisco, ali no Médio São Francisco, pegando de Buritizeiro até ali na divisa com a Bahia, em Manga e Matias Cardoso. E é lamentável, tantos anos se passaram, a Constituição de 88 prevê, mas hoje nossa principal luta é a luta por território. Hoje, nós enfrentamos diversos tipos de ameaça, de risco à vida, de pessoas no programa de proteção do PPDDH em virtude da luta por território. Nesse momento, a Secretaria de Patrimônio da União está começando os trabalhos, retomando o trabalho de demarcação das terras da União do Norte de Minas. Esse trabalho deve ser finalizado em toda Minas Gerais até 2025, mas, em virtude dos constantes conflitos, das constantes ameaças, esse trabalho iniciou agora, em 2023, nas barrancas do Velho Chico do Médio São Francisco. É um trabalho que já começou lá atrás, mas, pela pressão dos grandes empreendimentos, dos latifundiários, dos fazendeiros, esse trabalho foi interrompido e, agora, com a nova conjuntura política e pela luta do povo, que está ali representada na bandeira do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, esse trabalho pode ser retomado. Mas, a gente precisa dessa luta territorial, a gente precisa desse título, a gente precisa do trabalho da SPU junto com o trabalho do INCRA, porque, sem território, nós não temos nada. Então, hoje, nós acompanhamos comunidades que não têm acesso à água, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à energia elétrica. De todas as comunidades que nós atendemos, somente uma tem energia elétrica, somente uma. Então, a gente está aqui, em 2023, falando da ausência de direitos que são inerentes à pessoa humana. É um absurdo. É um absurdo uma Constituição que foi divulgada, promulgada, em 1988, e a gente tem que vir aqui falar que tem comunitários que têm que mandar o filho para a cidade para morar de favor na casa de um parente porque não tem uma escola, porque não tem saúde. Pessoas que morreram lutando e não viram a regularização do território pesqueiro. Aí, lança o programa como Minha Casa, Minha Vida, mas a gente não pode requerer porque não tem título da terra. Aí, lança um programa de apoio financeiro, de empréstimo, mas também não pode recorrer porque um dos requisitos é o acesso à terra. Então, é esse o nosso clamor. O senhor Clarindo, que está comigo, vai poder explicar um pouco melhor, mas a situação é muito crítica. Nós tivemos... A primeira audiência pública aconteceu agora, dia 28, de manhã aconteceu em Pirapora e, de tarde, em Buritizeiro. E, nas duas cidades, houve processo judicial para derrubar a audiência pública de demarcação das terras da União. Em Buritizeiro, cancelou a audiência um dia à noite, o povo foi para a luta e ficamos todos ansiosos, conversando e dialogando e tentando retomar a audiência. E, aos 45 do segundo tempo, pela luta popular e pelo apoio dos nossos parceiros, a audiência aconteceu. Mas essa é a primeira etapa de uma etapa muito longa e nós não temos apoio, nós não temos segurança para continuar essa luta porque a situação é crítica, porque nós sabemos que esse pessoal entra com um processo judicial e, em questão de um, dois dias, eles têm uma decisão liminar favorável. Então, é essa a luta dos pescadores e pescadoras artesanais. Eu vejo o pessoal aqui de Três Marias. É uma tristeza o que as barragens fazem com o nosso rio São Francisco. É um rio tão sagrado e, hoje, nós estamos lutando, companheiro Clarindo, contra o projeto de barragem da UHE Formoso. Outro projeto de barragem para se instalar nas barrancas do Velho Chico e prejudicar a saúde do nosso rio e dos nossos peixes. A luta é grande, mas nós temos fé e esperança e, juntos, e juntas, eu sei que nós vamos conseguir muitos resultados. Já estamos conseguindo, mas nós vamos conseguir a vitória. É isso. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Nós estamos aqui também registrando a presença do Dani Silvio do Amaral, também foi assessor do mandato, hoje é também responsável pelo meio ambiente na Prefeitura de Belo Horizonte. É isso? Seja bem-vindo. Estão presentes também a ex-vereadora Thaís, que é de Três Marias, e nosso ex-prefeito, Vicente, mas também vão ter oportunidade aqui da fala. Com a fala, pescador, lutador também, saiu pela madrugada aí, Jai Mores, querido Benilde Madeira, representantes atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana, de responsabilidade da Vale, BHP, Billiton, e Samarco. Olá, boa tarde, quero cumprimentar a todos da mesa, estendo a todos presentes, e aqueles que estão nesse momento nos acompanhando aí via internet, muito obrigado pela atenção, pelo carinho dentro dessa luta aqui, e esse apoio aí, porque a voz do povo é que é o principal poder dentro dessa luta. gente, eu estou vindo de Emorés, aqui no leste de Minas, no Rio Doce, na Calha do Rio Doce, aonde a gente tem sentido na pele como pescador o que que é o descaso que o Estado de Minas Gerais vem fazendo conosco. Se constrói hidrelétrica e nos dá de presente uma fiscalização rigorosa, tirando o nosso direito de pesca, tirando não só o meio ambiente, porque aonde que a gente tinha uma cachoeira que tinha muito peixe, aonde que, através do peixe, a gente tinha o peixe e o pão. Não tirando só isso, como dos ribeirinhos também, a oportunidade que tinham de estar ali plantando e colhendo em ilha, vem junto com isso o lago. Desalojando todo mundo nessa calha, nos dá de presente o rigoroso fiscalização, ao invés de nos dar uma secretaria de pesca para nos amparar, nos apoiar, nos levar aos programas que supostamente têm aqui e a gente não tem nem conhecimento dos nossos direitos, nem como acessá-los, porque o município, ao invés de abrir as portas, fazer uma oportunidade, dar uma oportunidade para os pescadores, seja ele de subsistência, seja ele pescadores que pescam para vender, que pescam para comer, ao invés de ajudar, pelo contrário, manda fiscalizar. Tira da gente os direitos, tira o direito de pescar com obras, como aí, agora, as placas que estão querendo implantar, após aquele, que as hidrelétricas ser construídas, tira o direito do pescador de impacto imediato, logo após, quando começa a ter um vigor, como foi o caso aqui do leste de Minas, vieram aí, agora, depois disso tudo, construíram as hidrelétricas, teve aquele primeiro impacto, e agora, com esse rejeito de barragem, mais uma vez, se alojaram lá, esse rejeito, deu esse outro impacto. Agora, sabendo aqui essa notícia que o próximo passo seria colocar lá umas placas solares nas barragens, aí quer acabar com tudo. Está explicado por que que existem cidades, por exemplo, no leste de Minas, Valadares, passaram lá na Câmara de Vereadores e foi sancionada uma lei para fechar a pesca para os pescadores profissionais. Ou seja, o pescador que pesca para comer, que pesca para vender, aquele que dá um beijinho e solta, recebeu um fomento, um incentivo de mais de 30 mil para poder fazer um torneio de pesca, uma brincadeira, tirando o pão da família daquele que pesca para sustentar seus filhos uma vez na escola, comprar o leite e o pão através da pescaria. Isso está sendo tirado dia após dia, o direito de pescar. Ao invés de fazer leis para amparar, para legalizar os que estão à deriva, até hoje, como já foi dito aqui, os nossos companheiros na mesa, será o que que está fazendo a superintendência da pesca de Minas Gerais? Até hoje, até hoje, eu não vi ainda uma atitude dentro desse desastre que teve aqui dentro da Calha, aqui, com esse crime dessa marca. Qual o apoio que eu tenho? Qual que eu tive? Eu já estive lá várias vezes, espero que vá agora para frente, seja recebido. Estamos num programa aí que se chama Retomada da Atividade Pesqueira e até hoje não tivemos nenhum apoio. Muito obrigado. Obrigado, Benilte. Esta é a realidade dos pescadores que estão fora de uma possibilidade de repactuação da bacia do Rio Doce e que os governadores, inclusive o de Minas e do Espírito Santo, estão de olho nesse dinheiro para poder continuar fazendo obra que nós nunca vimos, porque os recursos que eles colocaram de Brumadinho, temos informações nessa casa que tem obra que não teve um centímetro de início, mas que os recursos alguns foram depositados. Obrigado, Benilte. Nós vamos pedir que Eliana Marques Barros, nossa querida pescadora e artesã, membro da Comissão de Atingidos da Cachoeira do Choro e Encontro das Águas e que representa as pescadoras atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento a todos da mesa. Primeiro, eu quero, gente, falar bem rapidinho aqui, porque me emocionou muito, saber que o CPP está aqui. Eu quero deixar aqui o meu sentimento e a minha imensa ingratidão à irmã Neuza, que foi a mulher que pegou pela minha mão e me levou para essa luta. e me traz grande tristeza saber que ela nos deixou. Eu trago aqui também a fala de algumas pessoas da comunidade de Cachoeira do Choro, Encontro das Águas, Paraíso, Lago do Cisne, São Marcos, Santa Cecília, do PA Queima Fogo e da Gruta do Sapo. São comunidades que foram seriamente impactadas pelo rompimento da Vale, deixando aqui a minha solidariedade aos parentes das 272 vidas que a Vale ceifou em mais um crime que até hoje não teve ainda uma punição. Ai, gente, eu fico meio assim, sabe? Eu falo também em nome do Coletivo Guerreiras, que sou uma das fundadoras também do Coletivo Guerreiras e estou aqui também representando, estou vendo aqui as camisas, agradecendo as meninas e agradecer a todos vocês. Essas comunidades que aqui eu falei, principalmente a comunidade de São Marcos e de Santa Cecília, pede que eu faça um convite à mesa que, inclusive, a você, Valtinho, que todos compareçam a essas comunidades, possam conhecer a realidade que essas famílias estão vivendo. Eu trago aqui hoje do PA Queimafogo uma foto da água que a Vale já colocou, a Vale já colocou o filtro e essa é a água que está hoje no PA Queimafogo e em todas as comunidades. Paralisa a imagem um pouquinho que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, muitas pessoas acompanhando, ele vai aproximar a imagem. De onde é? Fala para nós. É do PA Queimafogo, de uma região que a Vale já colocou filtro e diz que era por causa da chuva que a água estava assim. Ai, apagou. assentamento em Pompéu, do PING. Em Pompéu, é, um assentamento em Pompéu, o PA Queimafogo em Pompéu. Todas as comunidades, todas as comunidades atingidas estão recebendo esse tipo de água, seja por via de seus poços, cisternas ou mesmo da Copasa, que há muito tempo, há quatro anos atrás, eu já estive aqui nessa casa trazendo também uma foto da água que nós recebemos. E aí eu gostaria de deixar aqui o convite dessas comunidades a todos vocês que fossem lá conhecer, principalmente o Santa Cecília e o São Marcos, que é onde as pescadoras e pescadores têm sofrido bastante com a escassez do peixe e com a contaminação da Vale. Não reconhecimento até hoje, até hoje o emergencial, gente, são cinco anos, até hoje o emergencial não foi pago, não é pago. A FGV, que foi escolhida até hoje, faz pior que a Vale estava fazendo, hoje a FGV faz no território. E eu quero dizer aqui a minha indignação, nós pescadores e pescadoras estamos sendo mero espectadores do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, do futuro dos nossos netos. Hoje, não existe mais água, a cidade são avenidas sanitárias, os rios eles matam e depois eles enterram em suas avenidas e agora eles querem fazer a mesma coisa com a represa. A Vale vem matando e a Semig vem tampando a tampa do caixão. nós não podemos aceitar, não podemos ser meros espectadores da nossa destruição, porque o que eles querem, eles já querem tirar o nosso trabalho, tirar a nossa dignidade, agora querem tirar a nossa vida, querem tirar o nosso modo de viver e nós não podemos continuar desse jeito. Quero dizer também que não é só a Vale e a Semig, nós da região de Três Marias, nós da região de Cachoeira do Choro, já somos afetados pela plantação de Eucalipto, nós tivemos o nosso rio Paraupeba, que era considerado o berçário do São Francisco, uma fartura de peixe inigualável, cortado ao meio pela usina de Retiro Baixo, que hoje a gente sabe, tirando o nosso caminho da pesca e hoje a gente sabe que ela tinha um propósito que era para segurar a lama da Vale para dizer que a lama não chegou até a represa de Três Marias. Então, o sofrimento da população está muito grande, o sofrimento de não ter água limpa, não falta alimento para as comunidades, as pescadoras que são mães solos estão passando fome, estão sofrendo a fome nos territórios. Então, por isso, eu peço a todos aqui que façam uma visita a essas comunidades, conheçam essas mulheres, porque hoje é comum a gente ver as mulheres rodar a comunidade atrás de uma mão verde para alimentar cinco, seis filhos, que não tem mais como tirar de dentro da represa. no mais, o meu agradecimento a todos. Obrigado, companheira. Aos que acompanham pela TV Assembleia, as pessoas que se levantam aqui se somam nesse gemido de dor das águas contaminadas, do lençol freático e, infelizmente, do abandono completo do governo Zema, também diante desta fiscalização importante. a Vale continua sendo a criminosa que cuida da cena do crime. Nós pedimos, então, Robson Pereira da Costa, presidente da Colônia Z15, de Machado Mineiro, que possa também contribuir com sua fala. Queria aqui agradecer aos colegas aqui da mesa e a presença de cada um de vocês estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com os deputados Padre João, Leleca, e a fala foi da minha parceira, colega de trabalho Letícia, é o pedido de socorro que nós estamos usando lá na nossa cidade. E espero que os deputados possam nos ajudar. Isso aí. Só queria agradecer pelo trabalho. Nossa gratidão, querido Robson. nós vimos aqui alguns encaminhamentos. Eu estou aqui durante o tempo todo pedindo que aqueles que queiram apresentar requerimentos de informação, sejam os órgãos públicos e estaduais, aqueles e aquelas responsáveis pela fiscalização, aos órgãos secretarias de Estado, para que a gente possa, nesse somatório, fazer com que esses requerimentos cheguem para as informações. E a gente vai avançar na questão da convocação destas, vamos dizer assim, no mínimo, irresponsáveis que hoje não responderam sequer a parte dos requerimentos. Estamos aqui ouvindo o Clarindo Pereira dos Santos, que é membro do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil. Eu fiz questão de chamar as pescadoras antes, até para dizer que esta mesa e que todos nós aqui reconhecemos o papel da mulher, por isso que essa mesa eu não tenho dúvida, é de maioria de mulheres e que também os movimentos fazem esse importante recorte de gênero. Então, com a fala, Clarindo. Boa tarde a todas e a todos. É muito bom estar aqui nesse momento, infelizmente, que não é para falar da grandiosidade que é a pesca artesanal. Gostaríamos de todas e todos estar aqui agora falando a glória que nós temos em nossos territórios e sermos acolhidos pela pesca artesanal. Mas, infelizmente, estamos aqui hoje para dar um grito a favor dessa pesca. E somos até mesmo muito mal compreendidos porque o tempo é até pouco, mas tem uma pergunta, por que que trabalho digno é só aquele que é prestado aos grandes empreendimentos que chegam em nossos territórios e se instalam sem sequer nos dar o direito de um minutinho de uma consulta prévia, livre, informada de boa-fé? O porquê que eles chegam oferecendo milhares e milhares de ofertas de emprego, que vai ter emprego, que vai melhorar a renda daquele local, que vai melhorar a condição de vida daquele pessoal. E para onde vai a nossa pesca artesanal? Para onde vai a nossa cultura? A nossa tradição? Para onde vai o direito diferenciado de vivermos e nos relacionarmos com o meio ambiente que convivemos ali? que somos parte desse meio ambiente. A nossa pesca artesanal não produz, ela é acolhida pela reprodução natural daquelas espécies e toda aquela biodiversidade que temos ali. Não entendemos o porquê que na Constituição brasileira fala todo brasileiro e brasileira que tem a sua maioridade, que tem a saúde física e mental em bom estado, ele é obrigado por lei a produzir, a fazer por si próprio e pelo sustento também daquele que a ele é dependente. E por que que não nos dá esse direito? Por que que esses grandes empreendimentos vêm tirando essa condição natural de nós vivermos ali essa nossa tradição, a nossa pesca artesanal? O pescador e a pescadora artesanal ele é um trabalhador das águas, uma trabalhadora das águas. Nós temos sim os nossos deveres, mas temos direito garantido dentro dessa atividade pesqueira tradicional e natural que é a pesca artesanal. então nós temos que realmente nos dar as mãos movimentos sociais, entidades representativas, não governamental, governamental, mandar um abraço aí para o nosso presidente da colônia Z21, o companheiro Louro, que é um guerreiro lá também no nosso município, tanto na colônia como no poder legislativo municipal lá também, e a todos os conselhos, pastorais, a todas essas entidades que vêm nessa luta. o nosso excelentismo, o senhor Padre João também, que acolhe a nossa pesca artesanal, o Leleco, a nossa companheira Leninha e tantas outras que estão aí nessa luta, nessa casa, lutando para manter essa atividade tradicional pesqueira, porque nela não nos dá só o dinheiro, não, nela nos dá a nossa soberania alimentar, nutricional, a nossa renda, sim, e o direito ao nosso lar, doce lar, que é lá dentro dos nossos territórios. esse sim, nós sabemos que herdamos de nossos antepassados, temos o direito de viver ele e deixar para os nossos que vêm aí, para os nossos futuros que vêm aí. Então, nós temos o dever de lutar e temos o direito também de ter essa condição dessa garantia de continuar essa luta. E os grandes empreendimentos vêm assim, pois o crescimento populacional vem aí. A gente sabe que ele está aí, mas ele não precisa matar o mundo porque ele está aí. Ele está aí pelo capitalismo, ele está aí pelo dinheiro, pela ganância capitalista. Nós estamos aqui pela nossa sobrevivência, pelo nosso direito cultural. E vamos exigir isso, sim, de luta em mãos dadas. Todo brasileiro e brasileira temos que cumprir, sim, as leis da Constituição, mas queremos também que nossos direitos sejam garantidos, porque somos um povo de luta e vamos lutar e conseguir essa vitória aí. E vou gritar aqui agora o nosso grito que temos aqui, eu não sei se todos podem me acompanhar, mas nós temos um grito de guerra. Vou trazê-lo aqui do coração e mandado lá pelo Rio São Francisco, nosso abençoado Raílo Chico. Vou falar sentado porque não dá para falar em pé por causa do microfone. Pega o microfone. Não, eu vou levantar assim porque falamos isso em pé. No rio e no mar, no rio e no mar, pescadores na luta, pescadores na luta, nos açudes e barragens, nos açudes e barragens, pescando liberdade, pescando liberdade, hidronegócio, hidronegócio, resistir, resistir, e cerca nas águas, e cerca nas águas, derrubar território pesqueiro livre território pesqueiro livre já São Francisco vivo São Francisco vivo terra, água, rio e povo terra, água, rio e povo e viva a pesca artesanal e viva a pesca artesanal e de meu coração aqui um abração aí para o companheiro Norberto, o guardião do Rio São Francisco ali na cabeceira. Um abração, negocio. Então, em homenagem ao senhor Carlindo, o senhor Norberto e a todas as pescadoras, eu e o padre João vamos aqui anunciar, anotem aí, o projeto de lei que já está em tramitação 1482 de 2023 que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e imaterial do estado de Minas Gerais as pescadoras e os pescadores artesanais e atividade de pesca e aquicultura familiar. Esse projeto de lei ele passa a ser uma das importantes peças e instrumentos de nossa luta porque nós vamos entrar nessa luta deste patrimônio porque assim a gente vai ter como dizer que os nossos territórios nossas águas nossas matas nossos pescadores amigos primeiros de Jesus que lutou pela vida sejam o patrimônio antes de mais nada respeitado ante a qualquer empreendimento que venha trazer morte. Então inspirado na sua fala a gente faz aqui também e vamos entregar aqui até esta cópia para que vocês acompanhem desde o movimento da pastoral vamos ter a fala agora que nós completamos e vamos ter a fala da Paula para que a gente possa ter a fila do povo nós vamos arredar esse microfone um pouquinho para lá acho que arredar é só nós aqui que fala a TV vai virar para cá ali está o Gute vai ajudando também para que a gente assim que a Paula encerrar a fala a gente tem aqui outro projeto de lei importante também para a gente anunciar Valtinho Letícia e junto com a fala do povo a gente vai dar bons encaminhamentos nós que chamamos aqui e agradecemos pela mobilização desta audiência a companheira Paula Oliveira que é do Instituto Guaicui Obrigada Leleco bom acho que só me cumpro aqui agradecer muito esse espaço aqui nessa Assembleia Legislativa aos mandatos do Leleco e do Padre João por promover esse espaço que o objetivo é justamente a escuta dos pescadores e pescadoras da região sobretudo do Lago de Três Marias que vem sofrendo danos reiterados desde a própria construção da usina e agora no caso a gente acompanha as comunidades afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho o mínimo que a gente enfrenta é a própria postura de negativa da empresa Vale em relação ao atingimento das pessoas dessa região não só nessa região que dentro do que foi organizado pelas instituições de justiça é denominada região 5 mas a gente sabe que a empresa se nega a reconhecer como atingidos e como sofreram danos a sua atividade econômica aos seus modos de vida e mesmo a saúde na verdade bem antes até do que o próprio Lago de Três Marias mas ali na região a gente sabe que a luta não para porque até pela distância do rompimento tendem a ser comunidades mais invisibilizadas então esse espaço é muito importante e o objetivo é justamente ouvir o relato de vocês a vida de vocês a experiência de vocês para sempre trazer elementos e em busca da reparação muito obrigada obrigado Paula queria dizer que a gente vai ter que fazer isso aqui com carro andando mas outras duas iniciativas aqui que são importantes a gente registrar o projeto de lei 1493 agora anotem aí Valtinho vai receber aqui também mãos para que todas as colônias possam receber institui a política estadual de combate a disseminação a proteção e a defesa das espécies aquáticas exóticas e alóctones invasoras nas bacias mineiras aqui nós estamos tratando desta questão de uma política estadual de combate a disseminação a proteção e a defesa dessas espécies nós vamos promover as alterações no processo legislativo embora a gente já tenha esse processo rodando nós podemos também a ele fazer modificações e a criação da política se dá pela necessidade de combater a disseminação de espécies aquáticas invasoras combater a defesa da proteção de tais espécies a política estadual deverá também ser um ponto de debate por isso nós já vamos anunciando que vamos fazer mais audiência pública para que a gente possa melhorar esse projeto de lei projeto de lei então 1493 aqui nas mãos do valtinho 1493 e aqui a lei 1485 projeto de lei ela é uma lei de 1999 todos conhecem ela dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências nós estamos apresentando este projeto de lei 1485 23 que altera no CAPT passando a vigorar com a seguinte redação o estado desenvolverá programas que objetivem o uso múltiplo de reservatórios e o desenvolvimento regional com a priorização da pesca artesanal e da aquicultura familiar nos municípios e aí a gente passa a ter um mecanismo de priorização das atividades pesqueiras de lazer turismo dando o caráter social da pesca ante a esses empreendimentos porque nós vamos ter que evoluir para um projeto de lei de proibição da utilização dos lagos que são fontes de vida da pesca para aqueles empreendimentos que matam a vida e querem gerar lucro porque água não é mercadoria água e energia elas são bem-vindas mas não é mercadoria então eu vou passar esse projeto de lei às mãos do senhor Norberto tá bem iniciando aqui a fila do povo a gente deu aqui um tempo de três minutos e a gente vai falar quando a gente chamar um nome já chama o outro para que a gente possa proferir a palavra que é sempre fonte de vida nós vamos chamar primeiro senhor Norberto só vamos entregar aqui nas mãos do senhor este projeto de lei que altera a lei 13.199 o padre João vai fazer essa entrega porque ele já saiu então senhor Norberto na hora que ele chegar aqui se o senhor quiser sentar aqui pertinho a gente faz a entrega enquanto isso o senhor quer utilizar a palavra senhor Norberto por favor tá tá bem senhor João Rodrigues pescador de Félixlândia e depois do senhor João Rodrigues quem vai falar é o Joel Lisandro pescador também de Félixlândia aí o Joel já vai preparando aí que se não até a dobradiça do joelho funcionar a coluna esticar os pescadores estão enferrujando pode não é é boa tarde né todo mundo padre João né padre João é muito bem-vindo lá em Fernândia não é padre João mas gente eu vou fazer é rapidinho aqui eu sou pescador profissional estou representando paraíso lago do Cis né sobre o que ela mostrou do mexida da água né a nossa água lá no lago do Cis tá igual a água dela que ela mostrou ali no copo inclusive a doutora Carolina me teu lá em casa numa reunião a gente levou ela lá né ela tem ciência da água lá né como é que a água tá né e outra coisa os nossos peixes da represa também né tá acabando antes eu comecei pescar eu tava pescando com 500 metros de rede né tava pegando 70 quilos de peixe hoje eu pesco com mil metros pego 15 quilos então tem uma eu acho que o peixe da nossa represa tá acabando né nós temos que correr atrás né pra ver se esse peixe aumenta na represa né e nós não somos culpados da vala manter esse clima aí de matar o nosso peixe né que a gente vive da pesca eu mesmo sou um pescador profissional eu vivo da minha da pesca né a minha pesca que trata da minha família e a gente toma aí junto para o que der e vier muito obrigado senhor eu vou devolver essa folhinha aqui para vocês deixarem o endereço seu direitinho e entregar para a Vanessa por favor seu Joel meu nome é Joel Lisandro sou atingido pelo crime da Vale na represa de Três Marias na ilha do Mangabal uma linda ilha que é cercada por um lado pela água de São Francisco pela outra do Riacho extrema e antes de recuperarmos do grande golpe que sofremos todos nós pescadores todas as regiões que aqui estão representadas vem a Semig querendo dar a paulada final e matar matar os nossos sonhos sonhos esses que quem quiser ir lá ver na minha casa tem sonhos enterrados desde 2019 projetos de aluguéis que eu tinha tudo parado empoeirando vários pescadores aqui com vários sonhos enterrados na lama da vale eu joguei peixe fora em Belo Horizonte joguei peixe fora em Belo Horizonte porque não compravam nossos peixes e agora vem a Semig com esse projeto mirabolante excelente projeto para eles querendo tirar ali o nosso habitar o nosso trabalhar o nosso viver eu creio que se fosse a favor do pescador eles não fariam tal ação como esta porque o negócio que gera um prejuízo a mais do que o que é gerado na terra porque que vão pôr na água tem uma uma diferença aí de parece que 15 ou mais por cento do valor da energia solar fotovoltaica na água do que é que é produzida na terra qual que é o interesse da Semig será que seria melhoria na na elétrica ali ou acabar com o restante dos nossos sonhos como pescadores eu queria muito que os meus netos meus filhos vivessem uma parte da emoção que eu vivi naquela represa uma parte da emoção que muitas das vezes no anzol ou no barco lançando a minha rede eu vivi e pelo que eu estou vendo pelo andar da carruagem se não for muita luta de todos nós nós não veremos isso para os nossos filhos e eu fico muito triste que está em uma reunião como essa e não vê aqui a cara de nenhum dos funcionários pelo menos um funcionário representante da Semig que só sabe levar o nosso dinheiro e explorar os nossos bens e nunca retribuir em nada a sociedade e principalmente os pescadores que são os que mais dependem daquele lugar fica minha indignação a todos da Semig a todos os órgãos que deveriam estar aqui e não estão e fica aqui os meus parabéns a todos os guerreiros e guerreiras e pescadores que estão aqui deixaram seus afazeres e vieram abraçar essa causa juntamente com todos aqui os deputados Deus abençoe a vida de vocês estaremos orando por vocês para que este processo vá avante e nos traga bons resultados no nome daquele que tudo pode no nome de Jesus obrigado obrigado Joel Lisandro nós vamos chamar o Lindomar logo depois do Lindomar é a fala do senhor Norberto Lindomar Gonçalves é morador de Morada Nova de Minas pescador boa tarde a todos eu queria deixar claro aqui gente que esse negócio de placa solar se na terra tem micro-organismo se a terra merece ter o sol para ter aqueles micro-organismos vivos se a placa vai tampar a água e os micro-organismos que estão dentro da água vai sobreviver será? será gente? eu pergunto a vocês será que vai sobreviver também? sem o sol? não vai entendeu? então eu acho muito errado o que esse amigo vai fazer esse projeto lá em cima da gente que é pescador nós não vamos ter lugar para pôr rede para pescar nos peixes igual o Sobaltinho sabe entendeu? já as pisciculturas já estão tomando conta de toda a bacia da repreja de Três Maria também entendeu? e nós estamos sendo afetados também porque esse rejeito de minério da Vale que caiu em São Francisco eles acham que ele não vai chegar em Três Maria já chegou já em Três Maria porque o rejeito de minério ele vai andar dentro da água a água vai ser empurrada para lá para dentro porque a água tem mais força do que o rejeito apesar que o rejeito de minério ele é pesado entendeu? mas ele vai chegar lá entendeu? e já chegou e a água está contaminada porque o Waltinho também já foi pescador hoje ele é o presidente da colônia hoje acordava dez horas da manhã podia pegar tirar um peixe da rede porque o peixe estava bom hoje você acorda três horas quatro horas da manhã para você tirar o peixe o peixe está podre ele já não aguenta mais entendeu? então a gente queria para o padre João e o deputado Leleco olhar se isso foi para a gente também correr atrás desse negócio desse projeto que a Vale fez para todas as prefeituras todas as prefeituras pegou indenização e nós pescador primeiro e sim de olhar nós que era pescador não era prefeitura não é nós que está sendo prejudicado quem é obrigado a fazer as coisas da prefeitura e tirar a arrecadação e passar para a prefeitura fazer os projetos são o governo federal não é nós não é tirar da nossa boca dos nossos filhos igual eles estão fazendo é o errado entendeu? é o que eu tenho que falar é isso é totalmente errado que o governo passar passar o dinheiro para as prefeituras e nós que somos ribeirinhos fica adeusará enquanto eles estão comendo filé nós estamos comendo o que vier sobrou entendeu? minhas palavras são só essas obrigado para todos sabe as palavras Indomar senhor Norberto enquanto o senhor caminha para cá mais perguntas pela internet quem acompanha viu gente nós estamos sendo transmitidos diretamente pela TV Assembleia então pescadores de Minas e do Brasil estão acompanhando essa audiência e nós vamos fazer desse caldo um pirão né um bom pirão o Antônio pergunta quem vai garantir os direitos atingidos diretamente porque na repactuação não sabemos de nada nos sentimos impotentes com tanta coisa acontecendo citaram valores para os governos estaduais mas para o atingido que sofreu danos vamos ganhar o que com a repactuação vai ser justa para o atingido pergunta ainda mais queremos receber nosso auxílio financeiro desde 2018 a Fundação Renova não paga novos auxílios quem vai fazer ela cumprir o direito do povo a Fundação Renova sou Antônio mais uma vez já imorece a Fundação Renova tem passado por cima dos atingidos não cumprindo as normas do TETAC pedimos socorro estamos sendo negligenciados enrolados pela Fundação Renova socorro Ministério Público Federal aliás que Deus nos socorra do Ministério Público Federal também que está quase aqui para a gente dizer que está de conluio com a própria Renova e quem está dizendo somos nós Padre João e eu não estão ausentes aqui por um percurso apenas não é porque a prática do Ministério Público Federal infelizmente tem sido esta por fim Alex quero meu AF urgente quero saber como vou receber meu AF e a gente está aqui antenado com as redes sociais mas nada melhor do que ouvir as palavras desse sábio pescador Sr. Norberto obrigado é o o o o Leco eu acho que vou precisar de uns minutinhos a mais dá um tempinho para nós não sou melhor do que ninguém mas é muito pouco três minutinhos viu eu quero ver eu ter coragem de cortar a fala do senhor isso aí só pode boa tarde a todos e a todas aos deputados quando entrou aqui o o prezado seu nome prezado eu esqueci clarindo seu clarindo entrou seu clarindo e entrou Norberto vocês viram o que aqui vocês viram o São Francisco é ou não é vocês viram o verdadeiro São Francisco esse São Francisco hoje que aqui se encontra esse São Francisco e todos nós São Francisco que aqui estamos deixa eu te falar para vocês construiu-se a barragem de Três Marias colocou-se uma montanha de terra sobre os nossos ombros e essa nossa montanha de terra sobre os nossos ombros reteu a água do São Francisco uma parte represa outra parte rio essa terra foi colocada em Sobradim em Taparica em Moixotó em Sobradim em Olafonso não porque já existia a cachoeira aproveitou a cachoeira para fazer a barragem e xingou e colocou sobre os nossos ombros os ombros do São Francisco todos esses barramentos matou o São Francisco o que adianta matar o que adianta proteger o corpo a nascente e matar o corpo que anda então gente de acordo com isso aí chegamos aos vários problemas que foram surgindo com os construções da barragem chegamos em Três Marias a qual essa eu vi nascer ser construída e inaugurada enchido o enchimento feito o enchimento da barragem acompanhei tudo que eu cheguei ali com 11 anos de idade em 59 e ali vendi o primeiro peixe com 11 anos de idade e hoje com 75 continuo vendendo meu peixinho ali e sobrevivendo do velho Chico aí o que acontece na barragem Três Marias aconteceu ontem ontem um derramamento de óleo dentro da água da barragem eu fui lá ao meio dia uma hora da tarde filmei nós temos a filmagem e isso acontece todas as vezes que fazem a limpeza das máquinas eles abrem o vendedor eles abriram o vendedor eles fecharam a barragem o Rio São Francisco estava com 800 metros cubos por segundo meia noite voltou ele para 250 voltou ele para 250 metros cubos por segundo de manhã cedo de amanhecer o que aconteceu vários motores afundados barcos afundados porque amarra 800 metros cubos por segundo amarra de repente fecha tira 500 metros os barcos afundam bom para fazer a limpeza eles abrem o vendedor e fecham todas as turbinas e aí eu fui lá tirar essas fotos desse óleo e aí meus queridos por mal dos pecados por mal dos pecados existe uma sirene no pé da barragem que quando a gente entra lá no canal de fuga essa sirene é acionada não tem ouvido que aguento desse toque dessa sirene que tem lá e lá por morrer muito peixe na área de fuga lá do canal de fuga morre muito peixe aí é um ambiente onde que tem uma imensidão de pássaros é gaça mergulhões e tem umas andorinhas que quando vai esfriar muito ela sai de uma determinada região que eu não sei e a esconde lá porque é quentinho lá também lá hoje não existe mais esse espaço por causa dessa sirene temos gravado se alguém quiser a X-Cloud tem ela gravada uma sirene é uma coisa que não tem ouvido que aguenta aquele é prejudicial ao funcionário da semiga é prejudicial ao vigilante é prejudicial ao que aproxima de aproximar a tudo bom de acordo com isso aí vamos subir e passar pelo lado de cima do lago de Três Marias antes de terminar o lago de Três Marias a parte de baixo janeiro, fevereiro e março eu faço turismo eu andei com a deputada já andei com a menina aqui lá no Rio a água fede comigo e com o padre João levou a gente andei com o padre João tive o prazer bateu nas costas o padre João na cabeça você viu que pescador no mente tem testemunha aí prezado janeiro, fevereiro e março a água que sai a água que sai porque a represa tem oito tubos de um diâmetro oito tubos de um diâmetro de seis metros e sessenta de boca ela capta água com sessenta metros de profundidade então todo o rejeito que vem de um sei de onde de eucalipto de tudo quanto é região de lavoura ela vai acumulando o borrachudo traz e vai acumulando e nós nas últimas águas barrentas que são seis meses barrentas seis meses sujos a água sai no mau cheiro que os clientes os turistas que estão passeando com a gente pede pelo amor de Deus Roberto volta volta nós não aguentamos esse mau cheiro então gente isso é causado por quem? pela CEMIC que fez a barragemina e é um caso irreversível não tem condição não tem jeito de melhorar aqui lá vai piorar cada vez mais e agora com a construção das placas solares na terra a placa solar ela tem que ser lavada a cada três meses com detergente e lá na água ela tem que ser lavada com seis meses e esse detergente que lava essas placas em um diâmetro de 140 hectares ela vai descer para ali também e vai ajudar a estimular mais ainda aquele mau cheiro que sai ali daquela água que eu passo com os turistas e falo assim gente vocês já viram o São Francisco feder? vocês pensavam na vida que um dia o São Francisco ia feder? olha aí está fedendo e vai aumentar mais e mais cada vez mais a estação dessas placas porque vai ter que usar esse material para limpar essas placas aí outra coisa gente que eu não estou denunciando viu gente pelo amor de Deus não estou denunciando não tem uma uma legislação que determina que as placas solares não vão impactar não foi feito estudo acho que não foi feito estudo com texos de renomes para poder aprovar essas placas solares e outra coisa é como que vão fazer com a quantidade de tanque rede no lago de Três Marias porque hoje está sendo jogado no lago de Três Marias nos tanques rede uma tonelada de ração para tilápia uma tonelada então são 12 10 em uma né em uma piscicultura uma tonelada por dia gente não tem que correr atrás e construir uma legislação para olhar isso quanto quanto que vai suportar isso conversei ontem com o Sato conversei com o Sato ontem uma hora é o maior cientista que nós temos em Minas Gerais ele não conversa com ninguém conversei com ele uma hora ele falou Roberto não sei o que vai acontecer com o lago de Três Marias porque a quantidade de tilápia que se estão criando de tanque-rede que está aumentando vai proliferar essas fés dessas tilápia e vai virar uma confusão esse lago de Três Marias isso que ele me disse para trazer para a reunião que não sabe o que vai dar porque aonde Deus põe a mão sucede bem mas aonde o homem põe a mão o diabo põe a benção porque tudo que se faz que o homem põe a mão atrapalha e ele falou gente essas placas no futuro e tem outra coisa mais gravante ainda que eu vou dizer para vocês fiquei sabendo ontem pelo Comitê de Bacia Federal que a Semiga falou através do seu não vou falar é o elemento que vai construir todos os lagos que a Semiga administra em Minas Gerais todos os lagos vão ser construídos vão ser colocadas as placas solares em todos os lagos então meus amigos eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte é outra coisa também que nós a moça falou ali cuidado minha filha cuidado porque em 80 nós não tinha um tucunaré na Represa de Três Marias não tinha um hoje dominou a situação um promotor que ficou lá em casa com a gente pegou esse dia um tucunaré azul com dois tucunaré amarelo intestino um mandim de 16 centímetros uma traíra com o rapo lá de fora ele ainda foi na isca artificial não cabia dentro então é uma coisa fora do normal a quantidade que o tucunaré ele vem saber o que que você vai colocar lá no seu no seu ambiente cuidado não coloca tilápia e não coloca não coloca tucunaré porque se o tucunaré o restinho que tem lá ele vai comer tudo já tem lá é a troca de saberes entre os pescadores então é o seguinte meus amigos olha a coisa por nosso lado está feia e eu te digo uma coisa com todas as cartas eu lido com pescadores profissionais e lido com pescadores amadores também no dia que o Valtim largar a colônia largar a federação no dia que o padre João não ganhar para deputado mais no dia que o Leleco não ganhar para deputado mais a pesca vai fechar em Minas Gerais tem a maior absoluta certeza que no dia que os senhores largar nós nós estamos com a pesca fechada no estado de Minas são as minhas palavras muito obrigado as palavras só eu vou pedir vou pedir ao padre João que entregue para o senhor oficialmente esse projeto de lei olha são muitas as questões se vocês acharam que para conversar com pescadores a gente ia vir aqui hoje para convidar vocês para uma única audiência vocês estão muito enganados porque o que nós estamos abrindo hoje aqui é uma sequência de procedimentos junto com ferramentas que nós vamos utilizar na nossa luta eu queria que junto a entrega a gente lesse aquela placa lá do fundo todo mundo junto energia limpa sim placas solares na represa de Três Marias energia limpa placa solares na represa de Três Marias e nós vamos incomodar esses deputados aqui da Assembleia todos e os federais para que não se vendam diante deste empreendimento nós apoiamos a luta aqui daqueles que outro dia estiveram aqui reclamando da CEMIG mas eles achando que nós íamos entrar naquele jogo de que a gente ia falar mal da CEMIG permitindo que ela seja privatizada imagina-se sendo do governo nós aqui denunciando a gente já está com gente de costas para a gente imagina isso na mão da iniciativa privada lá do capital internacional da mão invisível então nós temos que lutar contra a privatização da CEMIG também então aqui nós não somos bobos nós estamos engrossando o caldo e a fileira com os pescadores e pescadoras porque a gente quer lembrar que privatizaram a energia elétrica e os lagos lá em Goiás pertinho de nós sabe o que aconteceu outro dia desligaram a luz do hospital se quiserem podem pesquisar desligaram a luz do hospital é por isso que querem que muitos falem só mal da CEMIG para fazer o jogo deles que é querer privatizar CEMIG e Copasa nisso nós não entramos tá bem então nós estamos aqui diante de uma audiência que vai nos exigir a realização de outras tantas padre João pode ficar tranquilo que nós estamos aqui com o tempo de três minutos temos mais seis inscrições sou Norberto que já falou Thaís Castelo Branco e logo depois da Thaís o Vicente os dois sabem bem porque uma legisladora e um ex-prefeito que sabem bem dessa luta sejam bem-vindos uma boa tarde a todas e todos desta audiência pública meu nome é Thaís eu estou na assessoria da deputada estadual Beatriz Serqueira e do deputado federal Rogério Correia que fazem parceria com o trabalho dos deputados que aqui se fazem presente Leleco e Padre João também faço parte da comissão Nações Unidas em Três Marias e é uma comissão de reparação dos crimes cometidos da empresa Vale contra nós todas e todos que estamos aqui pescadoras pescadores ribeirinhos principalmente do lago da represa de Três Marias e região Morada Nova Biquinhas Felislândia São Garçalo do Abaité e etc Padre João deputado federal Leleco deputado estadual representantes da pesca meu amigo ali da comissão sou José Honorato pescador pescador que antecedeu aqui senhor Norberto está conosco aqui de Três Marias o X Cláudio da Rádio 87 da imprensa de Três Marias que dá nessa cobertura nosso companheiro Vicente Rezende ex-prefeito e senhores e senhoras nós estamos aqui para denunciar para reivindicar para solicitar e exigir que os danos causados ao nosso povo e à nossa gente sejam reparados e estamos aqui para reivindicar e exigir que novos danos não sejam causados para a nossa comunidade porque já somos prejudicados diversas vezes e recentemente aliás nem é tão recente há cinco anos pelo rompimento da barragem de Brumadinho do Córrego do Feijão que afetou 27 municípios e a nossa região a região 5 do Lago de Três Marias até hoje não recebeu nenhuma reparação a não ser o que chegou de recurso para os municípios e que as obras ainda não foram implementadas nós não recebemos nossos pescadores pescadoras filetadores piscicultores toda a cadeia da pesca e do turismo não recebeu sequer um centavo do PTR do programa de transferência de renda eu perguntei se teríamos aqui representantes da Fundação Getúlio Vargas e a nossa comissão senhor José Honorato reivindica a presença da Fundação Getúlio Vargas para o cadastramento dos pescadores e de toda a cadeia da pesca na nossa região estamos aqui neste momento para denunciar o governo do estado estamos aqui para denunciar o governador Zema estamos aqui para denunciar para a Semig que querem plantar em Três Marias uma usina de placas solares na lâmina d'água dentro da represa da nossa comunidade para atrapalhar e prejudicar a pesca os pescadores o turismo e toda a nossa beleza natural as fauna e a flora como disse aqui senhor Norberto e outros não teve um estudo a contento dos impactos dos impactos negativos que se possa causar e ali atrás nós trouxemos de Três Marias né X. Cláudio Vicente e os nossos pescadores várias faixas e o Leleco acabou e nós acabamos de ler aqui está atrás energia limpa sim que se instale energia limpa e somos a favor mas energia solar placas solares na lâmina d'água da represa não nós aqui queremos placas solares podemos ter sim mas na água e causar o fim da pesca e do turismo em Três Marias não não só em Três Marias mas em todo o lago não a placas solares dentro da represa de Três Marias a CEMIG nós conclamamos a CEMIG e o governo Zema porque são os dois não adianta a gente falar mal da CEMIG e proteger o governo os dois estão juntos no mesmo projeto eles querem acabar com as nossas belezas naturais com o turismo e com a pesca deputado Leleco deputado Padre João Beatriz Serqueira também já fez um requerimento na comissão do meio ambiente e esperamos que tão logo seja aprovado e que nós todos pescadores e pescadoras estejamos juntos na próxima para lutar para nós possamos ser vitoriosos para que não acabe com a pesca e com toda a nossa riqueza do lago de Três Marias muito obrigada muito obrigado obrigado tanto a Beatriz quanto o Rogério outros deputados que se somam nessa luta todas e todas são bem vindos já falei aqui com o Valtinho também temos dialogado com os deputados desta casa com o Arantes com todos para que a gente possa nesse objetivo comum impedir que a CEMIG querendo alguns que esteja privatizada deturpe mais ainda a relação da vida e perturbe ainda mais a vida dos pescadores Vicente Boa tarde pescadores e pescadoras que se fazem presente nesta tarde e boa tarde e eu quero cumprimentar de uma maneira especial o deputado Leleco pela iniciativa o deputado Padre João temos uma longa história de proteção e de luta junto aos nossos pescadores artesanais do Brasil e o quero eu estou muito surpreso e uma surpresa muito agradável quando eu comecei a ouvir as palavras de cada um de vocês e meus parabéns eu fiquei emocionado comentei com a minha amiga Thais falei gente que povo bom que povo articulado que povo do coração bom essa menina aqui com carinha de 15 anos que maravilha como ela descreveu bem o sentimento meus parabéns a todos vocês mas meus amigos pescadores e pescadoras nossos deputados representantes da Assembleia Legislativa nós assustamos muito com a ideia da SEMIG de querer instalar placas solares de estar com o projeto definido para instalar placas solares no Lago de Três Marias somos totalmente favorável a energia limpa energia solar energia eólica mas na placa solar no Lago Três Marias e principalmente sem ouvir a comunidade a comunidade não foi ouvida a comunidade não sabe a comunidade até acha que não vai acontecer não é Bigu Bigu que é nosso companheiro aí acha que não vai acontecer o projeto está pronto o projeto está pronto é um milhão e quatrocentos mil metros quadrados que ficarão flutuando sobre as águas de Três Marias com altas temperaturas impedindo o raio solar de infiltrar nessa região de um milhão e quatrocentos mil metros quadrados ou seja não há planta não há vida aquática nenhuma sob aquelas placas fora os agravantes um deles que o próprio amigo Norberto diz que as placas solares em terra precisam de lavagem com detergente a cada três meses lá são seis meses olha se ontem que foi domingo que foi domingo houve derramamento de óleo de turbinas da Semig no Rio no Rio São Francisco olha minha gente que me desculpem eles estão faltando com respeito com as comunidades como a Vale faltou com respeito e provocou tantas mortes e como a Vale fez nosso companheiro aqui do Rio Doce sofrido companheiro aqui então agora nós não podemos permitir que essas empresas se estabeleçam e desenvolvam e ganhem dinheiro as custas de agressão agressão ambiental agressão aos empreendedores que geram empregos que geram renda para as pessoas agressão à social uma empresa só é sustentável quando ela tem o tripé social ambiental e econômico agora placas solares para atingir uma comunidade que agora que começou a despertar para o turismo que está assim é irmão siamês do pescador artesanal nós temos vários e vários pescadores artesanais hoje em Três Marias o Valtinho que é presidente da colônia da federação sabe disso que hoje vivem de guias turísticos com a pesca esportiva como é que a empresa pode fazer ter o descarno de fazer isso com nós da comunidade e se nós deixarmos se vocês não precisamos demais do apoio dos senhores deputados estaduais federais pessoas de bem da nossa representantes nossos verdadeiros representantes nossos porque vocês tem o nosso voto tem o voto do povo vocês estão nos representando se nós deixarmos que isso acurra daqui a pouco como disse um companheiro aqui vem mais um grupo de placas na represa de Três Marias vem mais o Emborcação vem em Sobradinho e vão cercear o nosso direito de pescar de viver da pesca do lazer ou seja de utilizarmos da água que tem uso múltiplo quem é a Semig e a Vale e tantas outras empresas para dizer que são donos das águas as águas tem uso múltiplo mas a cadeia mais frágil é que mais sente e é o que tem que estar acontecendo por isso nós conclamamos aos senhores que levem as autoridades pelo poder que o povo lhes concedeu como legítimos representantes que levem as pessoas e as autoridades a nossa grande preocupação e não deixe que façam isso com o Lago Três Marias com o Rio São Francisco muito obrigado que Deus abençoe todos vocês e parabéns a vocês obrigado Vicente Vicente é ex-prefeito de Três Marias vamos pedir a Delícia Dias Delícia Dias de Couto que é pescadora de morada de Minas logo depois o Evaldo Evaldo já se prepara e a Vanessa Galdereto e vai finalizar as falas X Cláudio X Cláudio X Cláudio boa tarde eu sou a Delícia morada nova de Minas da coluna G24 eu estou aqui gente é para cobrar que os prefeitos as prefeituras já levou seu quinhão e quem tem que ter direito nesse dinheiro nessas casas que está fazendo é os pescadores eles que tem que ter direito e nossa cidade está sendo invadida de venezuelanos eles não tem que ter direito eles não são pescadores eles não sofrem na beira da represa e outra coisa e esse negócio também de PPR eles pedem tudo quanto é papel você nem sabe está pedindo papel até de defunto defunto não recebe dinheiro não é defunto não tem que dar papel nenhum para arrumar PPR não gente eles estão pondo muita dificuldade para nós que são os pescadores não existe isso não e também tem outro negócio gente tem outro negócio eles estão pondo muita dificuldade para nós nós estamos sendo esquecidos na morada eles estão falando que a morada não está dentro do território ela está sim está sim e lá tem muito pescador muita ilha que não tem energia não tem água não tem as coisas quem vai olhar para nós eu espero que seja o senhor viu padre João porque eu eu mesmo votei no senhor a metade de morada votou em senhor lá então o senhor tem que ajudar mais nós lá viu eu agradeço muito a vocês tudo obrigada viu obrigado 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 Delícia com a fala então Evaldo Evaldo Ribeiro presidente da colônia dos pescadores 16 formiga formiga cumprimentar a mesa eu sou o deputado da leque padre João agradecer a Vanessa nosso presidente Valtim pelo convite eu vou ser sucinto são 43 anos de representação de pescadores trazendo demanda para essa casa e outras instituições do governo federal e estadual e quero aqui pontuar algumas questões muito importantes primeira a menção que o senhor fez sobre o nome pesca artesanal porque toda vez que se fala pesca se entende piscicultura então nós precisamos pontuar o pescador artesanal e a pesca artesanal em segundo padre João o senhor fez uma pergunta na sua fala sobre o acesso ao crédito não está acontecendo o acesso ao crédito o nosso ministro André de Paula peguei na matéria na internet ele disse assim os pescadores artesanais encontram muitos entraves na operação financeira e precisamos ajudá-los e precisamos mesmo porque não temos acesso ao crédito somos completamente desacreditados quando acessamos as instituições de crédito queria dizer para a Jéssica que acompanho uma matéria do CPP eu sou franciscano secular e a ação civil pública que nós tivemos decisão favorável aos pescadores em 2019 que ainda não teve matéria definida está todo mundo ainda esperando o reconhecimento que foi dado da validade de suas carteiras e o pagamento dos seguros defesos que então fizeram o requerimento que até o momento também nós estamos aguardando fica registrado nessa audiência pública outra situação que eu vou guardar aqui a cidade nós tivemos uma denúncia por rivalidade política numa determinada cidade do nosso estado onde mais de 40 pescadores foram denunciados e enquanto tramitava o inquérito foi expedido pelo mapa uma portaria cancelando todos os registros de pescadores daquela cidade hoje estão sem carteira de pesca sem benefício previdenciário sem benefício seguro defeso ou seja em fase de inquérito já tivemos decisão judicial pedindo primeiro preliminarmente para suspender os benefícios enquanto se fazia auditoria suspenderam não cancelaram as carteiras a decisão depois vem reformada dizendo que o mapa e o nss deveria fazer naqueles pescadores a auditoria estão lá com as carteiras canceladas sem benefício previdenciário sem benefício seguro defeso desassistidos posso dizer dores do indaiá dores do indaiá é o município onde a grande maioria dos pescadores foram denunciados se me permitirem ainda três pontos importantíssimos um outro deputado deleco é sobre uma situação que ocorre no nosso estado mais ainda na minha região formiga bacia do rio grande onde nós tivemos aqui no estado e foi editado uma nota técnica número 11 2014 para que se permitisse de forma legal estão fundamentados na legislação que os pescadores artesanais pudessem comercializar o seu pescado em feira livre na minha região os pescadores estão sendo convidados a se retirar das feiras livres embora recolhem emolumentos para o estado porque não podem lá comercializar o seu pescado porque não estão adequados a legislação diz que uma vez que eles têm armazenamento higiênico com base na lei federal e resfriamento adequado eles podem sim estar na nota técnica mas está sendo descumprida e desobedecida por alguns municípios se o padre João como me pediu o nome da cidade de Dores do Indaiá vou fazer o mesmo aqui também cidade de Divinópolis e a minha cidade de Formiga pescadores são cerceados de fazer o comércio de pescado em feiras livres outra situação é que a portaria 265 do mapa que agora foi revogada pela 127 ela trazia lá no seu parágrafo quarto que em julho desse ano venceria o prazo em que a marinha estaria vamos dizer assim de forma suspensa da fiscalização dos pescadores com a matrícula CIR porque o CIR e não o ARRAIS que é devido ao pescador profissional é um curso da marinha que se estende por 15 dias impossível que um pescador artesanal fique 15 dias numa sala de aula de 8 às 18 horas fazendo um curso e se essa suspensão seria para adequar a legislação a portaria venceu padre João e a marinha delegacia fluvial de furnas já está cobrando Valtinho a CIR dos pescadores sob pena de autuação e de apreensão da embarcação outra questão é também o nosso CIS-RGP que deu tanta dor de cabeça para todos os representantes e pescadores do Brasil que agora inaugurou salvo engano ontem e hoje o PESC-Brasil então no CIS-RGP não sei se foi corrigido agora a inscrição do pescador artesanal padre João ela está como desembarcado e nós temos notificação da Polícia Militar de Meio Ambiente deputado da Leca do Estado de Minas Gerais e que o pescador não pode pescar embarcado porque no CIS-RGP quando pesquisa o pescador ele está desembarcado portanto passivo de autuação de apreensão da embarcação de responsabilidade civil criminal e por fim ainda sobre perdão eu tenho dois pontos é porque eu preciso mesmo sim mas é importantíssimo eu faço questão de impedir o acesso como os três outros companheiros disseram antes de mim olha só tudo que o senhor está falando vai sair na nota taquigráfica que é importante para nós sim decreto estadual 44.844 que foi atualizado pelo 47.383 seríssimo isso no nosso Estado de Minas Gerais pescadores com protocolo ou seja licença temporária regulamentada agora pela portaria federal 127 do MPA não podem usar o protocolo porque a polícia militar de meio ambiente da nossa região apreende e autua o pescador então que fique registrado também então agora agradecendo a paciência e por fim sobre as plaquetas de identificação que é um desdobramento dessa situação do protocolo quem sabe o pescador sabe o que eu estou dizendo o protocolo é um protocolo de requerimento ele não tem o RGP portanto ele não tem o número do registro não tendo o número do registro ele não pode ter a plaqueta de identificação não tendo a plaqueta de identificação pelo decreto estadual ele não pode armar a rede então foi consenso numa reunião do estado com o IEF CEMAD e outras instituições do estado de Minas Gerais que se suspendesse provisoriamente a cobrança da fiscalização da placa até que o decreto fosse alterado no estado de Minas Gerais enfim como é que nós estamos nós não estamos a polícia continua aprendendo continua Bigur me permite citar outro dia brincou comigo tudo começa em formiga então seja essas são as nossas reivindicações não é verdade agradeço viu Valtinho a oportunidade de rapidamente expressar aqui a nossa situação Vanessa obrigado deputado do eleito obrigado padre João obrigado Evaldo nós eu também cheguei aqui aprendendo algumas coisas tudo que está sendo dito está sendo anotado e transforma em nota para que a gente possa ter requerimentos e nós estamos aqui instituindo ali por uma sugestão até da sociedade civil vai ter um grupo de trabalho esse grupo de trabalho vai pegar todos os requerimentos e nós vamos trabalhar para não ficar uma audiência que fique ensimesmada a gente só fala aqui e fica por aqui nós queremos para frente vai falar agora o X Cláudio da rádio vai finalizar com a Vanessa nosso compromisso é 16-25 então é por isso que a gente está aqui dando encaminhamento boa tarde à mesa boa tarde aos pescadores e pescadores que aqui se fazem presente nós temos ali em Três Marias muitas lutas é a hora que eu penso que a cidade está como um barco a deriva todo problema nunca vi Três Marias que para quem não sabe nasceu em 1963 com o primeiro prefeito um jornalista Flávio Ferreira que liderou a primeira marcha nacional dos prefeitos à Brasília e se dirigiu ao presidente João Goulart reivindicando benefícios para os municípios Três Marias que no cenário nacional se aparece com a fundação da cidade através de JK de Três Marias que agora está ali como um barco a deriva eu falo isso que o maior estelionato econômico ambiental e político do estado está sendo tentado implantar padre João deputado elétrico no lago de Três Marias por simples razões primeiro porque nós temos terras devolutas impróprias para a produção à disposição da CEMIG terras cuja própria CEMIG é proprietária e ela não quer usar como se explica isso segundo que nós temos um projeto de 500 hectares aprovado na agência nacional de energia elétrica de 500 hectares formado por três empresários e que a CEMIG não permite a ligação desse projeto no sistema de distribuição vocês tiveram uma audiência aqui na comissão de Minas e Energia sobre isso eu estou acompanhando e eu pergunto da pequena audiência que teve que foi online em que nós da imprensa fomos desconvidados a participar dela eu fui desconvidado além desse protesto que faço aqui hoje acompanhado do Valtinho dos pescadores do ex-prefeito Vicente que diga-se de passagem Vicente não é candidato a nada Vicente nem filiado está a partido nenhum assim como eu mas nós fazemos a política pública a política séria e o município e a história nos chama a responsabilidade nesse momento eu queria pedir já que o senhor disse que alguns encaminhamentos podem ser feitos que a imprensa a pequena imprensa que só sabe que a imprensa de cidade interior é a imprensa comprada ou de cabresto de quem dirige a política da cidade isso eu não sou e por isso bati de frente como bati e bato novamente com o prefeito e com quem quer que seja eu disse para eles que isso é o maior estelionato político eleitoral econômico social ambiental da cidade de Três Marias isso é um roubo o que se quer fazer é matar o turismo é matar a pesca é acabar com o pouco pequeno que existe do pobre que é o pescador eu queria pedir ao senhor vou encerrar agradecer pela recepção nessa comissão e dizer que abrisse um espaço para a imprensa e quando eu falo imprensa gente a imprensa dos canais que existem lá na cidade pequenos Três Marias já o site do Dedê do Tiago a outra rádio o jornal local porque nós somos desconvidados a participar desse assunto nós somos desconvidados a participar desse assunto então eu queria que você pudesse fazer um requerimento nós pedimos isso a casa civil eu fiz em nome de um grupo de trabalho nós formamos um grupo de trabalho da sociedade com o presidente da associação comercial com o Vicente com o Milho nós somos 20 os pescadores nós pedimos a casa civil pedimos a presidência da CEMIG pedimos para todo lugar para participar desse assunto eles não deixaram e para a informação dos senhores o ministro da Minas e Energia o Alexandre Silveira tem conhecimento do assunto e para a informação dos senhores está disposto a nos receber lá e a receber qualquer membro dessa comissão eu queria que fosse encaminhado um pedido de audiência Valtinho ontem eu conversei com o doutor Benjamin padre João o doutor Benjamin da assessoria dele e nós precisamos do Ministério da Minas e Energia somar força com a gente para que a gente possa de fato impedir isso porque o agente político é seu presidente ele já está feito na cidade agora somos nós muito obrigado tá gente obrigado também Vanessa Galdereto aproveita Vanessa eu quero te pedir que encaminhe a proposta do GT com as representações que estão aqui instituídas a partir de hoje tem problema não vai dar certo alguém ajuda aí isso boa tarde a todos e todas permitir tirar aqui o microfone para a gente poder também olhar aqui para os pescadores eu sou Vanessa Galdereto ex-superintendente federal da pesca aqui no estado mas hoje eu represento também além de representar o mandato do deputado estadual Leleco Pimentel deputado federal Padre João enquanto conselheira militante e agora ambos me convidaram para falar e para trazer ser a voz dos pescadores aqui nessa casa então a gente está aqui para servir acho que é um compromisso muito grande desses mandatos de ter alguém específico para trazer as reivindicações dos pescadores e eu represento também gente o movimento interestadual de pescadores e pescadoras atingidos por grandes empreendimentos então dizer rapidamente que a gente os pescadores são os primeiros atingidos aqueles atingidos pela poluição das águas os atingidos pela ausência do próprio estado e aí eu quero fazer aqui rapidamente deputado essa denúncia ao governador Zema que antes esses mesmos pescadores que estão aqui essas entidades representativas das colônias conseguiram com muita luta criar a diretoria de pesca aqui no estado e o governador Zema acabou com essa diretoria não tem uma pessoa que fale sobre pesca sobre políticas da pesca aqui no estado o Evaldo sabe muito bem disso trazendo tantos problemas antes era um pouco mais fácil de alugar não é Evaldo então como encaminhamento gente quero trazer também um abraço da companheira Sandra presidente da colônia de Lavras e do companheiro Carlos Costa presidente da colônia de Morada Nova de Minas que justificou a ausência mas trouxe aqui reivindicações que eu já passo para essa comissão então como encaminhamento nossa proposta é a criação desse grupo de trabalho que eu acho que também na sua fala está alinhada deputado você pode encaminhar porque quem aprova a criação desse GT está aí e membros daqui então se você submete aqui então está submetido gente a gente criar um grande grupo de trabalho que a gente possa se reunir às vezes de 15 em 15 dias para debater todos esses requerimentos colocados aqui mas esses projetos de lei também importantíssimos e os problemas que a gente tem passado mas também colocar soluções para tudo isso vocês aprovam a criação de um grupo de trabalho para que a gente saia daqui organizados com a mão a gente pode responder para a gente o pessoal vai registrando aqui também salva de palmas para quem topa a luta que é para a vida toda e aí a gente faz um caminho aí obrigado Vanessa para as suas rápidas considerações finais a gente agradeceu a todos aqui da mesa porque o que nós entendemos é que hoje nós levantamos muitos assuntos desde os crimes nas bacias do Rio Doce com o tema da repactuação crime ainda em continuidade na bacia de São Francisco vocês viram que nós tivemos aqui também representantes da bacia do Rio Grande de todas as demais desde também aí o Mucuri o Jequitinhonha o Alto Rio Pardo e para a gente aqui não perder de vista que nós nós também não estamos com arrogância de esgotar tudo de uma vez o grupo de trabalho vem para nos ajudar para as suas considerações Eliane que é também pescador e artesã e em nome ela vai falar em nome de todas as mulheres e logo depois o Padre João faz aqui as considerações e encaminhamentos e a gente juntos aqui vai registrar com você senhor Norberto uma foto aqui também importante bem pessoal eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para todos nós que toda vez que se mata um rio a cidade também morre a cidade já tem muitos rios subterrâneos enterrados e quando acabar o último rio ninguém mais vai sobreviver nas cidades também e eu gostaria de fazer um pedido aqui não sei se é possível isso gente mas eu vejo que é uma coisa que a gente precisa pensar se há jeito de fazer porque nós precisamos urgentemente de uma auditoria dentro desses órgãos que cuida do meio ambiente que estão todos aparelhados e também dentro da justiça mineira porque hoje quem manda são os criminosos são quem destrói tudo e eu acho que a gente precisa encontrar caminhos e se revoltar sempre é necessário a gente continuar trazendo essa revolta e pondo ela para fora não guardando e assistindo o nosso fim obrigada a todos obrigado Eliane passo a palavra ao deputado federal Padre João juntos para servir mas que é a referência nossa nessa ponte com o governo federal ponte que precisa preservar de baixo as águas a vida e a luta dos pescadores e pescadoras então acho que o desafio são as denúncias senhor Alberto a denúncia do senhor foi feita porque foi gravado estava ao vivo está ainda então é uma denúncia grave que o senhor traz tanto do derramamento do óleo os problemas que estão lá é uma denúncia que está registrada e nós temos que dar andamento o senhor concorda porque é por isso já que foi feito aqui em público nós temos que dar andamento e cobrar dos órgãos providências então é isso que nós vamos fazer de igual forma as denúncias que o Evaldo também trouxe então foram várias denúncias que nós vamos pedir em caminhamento sim e que tome providência veja pessoal aqui foi um avalanche de denúncias de problemas às vezes uma pauta prevaleceu mas aqui para mim ficou claro o problema universal mas nós vamos ter que dar conta pelo menos aqui no estado de Minas Gerais em relação a todas as vacias todas as vacias embora Ulisses Gomes deputado esteve aqui dizendo que está tendo do lado uma reunião com os comitês de vacias nós temos que ir para dentro desses comitês de vacias também e denunciar também lá mas lá tem fundo tem dinheiro nós temos que partir para dentro desses órgãos olha a Vanessa trouxe essa parte do GT mas acho que nós temos que pinçar algumas questões lá no início olha eu propus aqui da gente realizar talvez um seminário um seminário porque eu não posso realizar fora de Brasília audiência pública eu só posso realizar fora de Brasília seminário então lá eu consigo aprovar um seminário para envolver o Ministério da Pesca Ministério de Minas e Energia Ministério de Meio Ambiente Ministério de Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome e o Ministério da Previdência olha aqui só ministérios porque conquistas que nós tivemos lá atrás em relação a embarcação miúda está sendo retirada lembra do RGP que precisava de ir na sede da Marinha e tal foi a conquista que casa também com o Ministério da Previdência entendeu e aí a gente percebe agora ameaçado então aqui envolve os cinco ministérios cinco além da Defensoria Pública da União nós temos que cobrar e trazer para a nossa luta somar a Defensoria Pública da União Ministério Público Federal por isso eu vejo nós não podemos jogar como diz o Laudelino que falava a criança e a água fora junto então às vezes nós somos testemunhas também de alguns do Ministério Público que tem sido parceiros doutor Bruno é um exemplo que nos acompanhou nas diligências de todas as barragens todas até agora de mineração então é mas nós não podemos ter medo de denunciar os maus elementos inclusive da Justiça Federal se a gente não tivesse denunciado o juiz federal doutor Mário ele estava até hoje contaminando ajudando a contaminar a bacia do Rio Doce sendo cúmplice ali dos criminosos então nós não podemos ter medo de denunciar mas nós temos que distinguir jogar a instituição toda fora não assim também ANEL CEMIG Vale Furnas IEF e a Polícia Militar Ambiental nós temos que trazer todos os atores para o debate nós não podemos permitir realizar um seminário sem a confirmação da ausência deles ainda que a gente vai odiar um seminário não vamos odiar nós não podemos realizar um debate sem ausência senão aqui fica o monólogo nós estamos aqui falando a mesma língua ninguém aqui é um desrespeito enorme deles não virem aqui olha as pessoas que viajaram a noite inteira que estão aqui e órgão aqui do lado a superintendência da pesca está aqui do lado e não comparecer aqui assim também a Polícia Ambiental o IEF também foi convidado para estar aqui aqui então porque na verdade é isso eles passam a mão eles ficam fecham os olhos diante do crime dos grandes das grandes empresas e tomam a rede de um pobre pescador entendeu toma a rede de um pobre pescador que isso também nós temos que ir para a lei viu Vanessa Andrei e nossa assessoria para ser crime a exemplo de você pegar do morador de rua o colchão a polícia que toma o colchão do morador de rua ele está roubando então também nós temos que avançar na lei que ele não pode pegar o equipamento de trabalho e porque ele esse servidor vai ser denunciado como roubo é o furto então nós temos que trazer essa turma a questão da sirene também é importante a gente aprofundar porque para denunciar isso trazer o Ibama é o Ibama junto então é o meio ambiente com o aparato acho que junto o Instituto Chico Mendes e o Ibama porque também nós estamos falando das comunidades tradicionais aqui a questão do óleo já disse a questão da ração também é grave por causa da amônia a concentração de amônia vai ser um dano danado estão apropriando como propriedade privada é por isso que acho que isso inclui na proposta do uso múltiplo mas é o uso para todos senão vai virar o não é latifúndio entendendo impedindo vamos rever isso Vanessa mas está feito aqui pessoal tem uma emenda nossa aqui do projeto Juntos para Servir já em execução então eu peço aqui também a nossa equipe para tomar providência junto a Fiocruz para a gente mapear onde que nós queremos a testagem nós queremos a testagem dos pescadores exame são mais uma parceria com o Mab com o MAM então para fazer análise exame de sangue dos pescadores exame de sangue para ver se tem concentração alimentar dos pescadores priorizar o Rio Doce nessa parte acho que priorizar mais a bacia do Rio Doce e do Paropeba porque nós temos que fazer essa testagem das pessoas ribeirinhas especial dos pescadores análise do pescado nós temos que fazer análise do pescado viu Benildo porque ali acho que a gente tinha que obrigar eu não sei se não é a solução pessoal mas de uma linha de atividade econômica acho que temos que entender uma exceção pescador artesanal para eles financiarem a agricultura eu acho quem está convivendo com o peixe eu na minha análise não tem como garantir em médio prazo a qualidade do pescado do Rio Doce por isso que acho que a análise do pescado ela é importante mas ao mesmo tempo até antes de consolidar essa repactuação porque teria que ter ali uma garantia por tipo 20 anos bancar os que tem endereço da agricultura ou outra forma de indenização porque coloca em risco coloca em risco entendeu isso também eu anotei aqui para a gente ver também a questão das carteiras eu anotei nós vamos tomar providência em relação ao CIR também eu já disse aqui e a questão dos protocolos é o protocolo que está sendo ou seja nós temos que colocar na lei ou numa portaria Tendo o protocolo estão dispensados disso e disso porque aí a polícia militar as polícias em nível de estado os órgãos fiscalizadores estaduais eles não podem exigir o que se a pessoa está habilitada no plano federal entendeu então é porque muitas coisas aqui também é federal e o estadual não pode exigir isso eu vou pedir vocês que ajudem o padre João a concluir que ele estava me cobrando aqui a gente já está ali 18 então pode terminar o padre João não é porque eu não estou chamando a atenção eu estou dizendo que são muitas perguntas que nós pedimos que vocês tenham a paciência que já tem para a gente poder concluir pessoal quem tem que falar no microfone então a proposta de um seminário nacional com esses ministérios e órgãos além também dos encaminhamentos do GT que vão receber todos todos estes requerimentos eu faço um requerimento em voz que seja remetido também as notas taquigráficas desta audiência pública para a câmara dos deputados aos cuidados do deputado federal padre João e também aqui as colônias de pescadores movimento dos pescadores e pescadoras a pastoral a cpp pastoral dos pescadores aqui representadas as colônias além claro de todos do instituto guaico e do do nacabe que se feram presentes eu vou falar rapidamente para a gente encerrar nós não precisamos ler os requerimentos de todo o teor aqui que eles serão remetidos ainda quando tiver quórum para a sua aprovação de modo que a gente agradece profundamente e eu não estou aqui de forma alguma dizendo que nossa audiência ela com as ausências daqueles que tem algum propósito de ter feito isto ela não teve a riqueza que teve eu quero dizer que eu sou de valorizar mais profundamente quem tem a coragem quem se dedica e quem aceita o chamado do que de valorizar mais na audiência pública aqueles que mesmo chamados com todas as condições com salários altos salários altos para poder responder não é pelos problemas que a sociedade vem trazer optaram por não estarem aqui eu chamo atenção e quero fazer um requerimento de uma nota de repúdio não há semig que nós queremos pública senão nós vamos perder dela o controle mas aos diretores da semig que foram negligentes faltaram com respeito e é com a semig pública que nós vamos dar conta de fazer esse debate então se Zema está achando que aqui vai ganhar coro diminuição de coro na assembleia ou até a retirada do referendo que é um direito da população de votar ele não vai encontrar neste povo sábio sobretudo aqueles que Jesus escolheu para estar pertinho que matou a fome do povo e que se eles não sabem de qual passagem eu estou falando eu estou dizendo que Jesus escolheu os pescadores para serem seus apóstolos a pescadora e as mulheres aqui estão demonstrando que são as maiores amigas da vida de todo modo muito obrigado todos os requerimentos desde encaminhado a agência nacional das águas ANA em Brasília o pedido de providência para rever a outorga concedida aos produtores rurais para uso da água do reservatório do distrito de Machado Mineiro em relação também a realização de uma audiência pública para debater os impactos socioeconômicos e ambientais provocados pela possível instalação de placas fotovoltaicas sobre as atividades piscicultura aquicultura pesca turismo lazer e transporte aquático nos lagos reservatórios barragens hidrelétricos lagos nós temos que chamar esse povo que está utilizando o lago para o turismo que precisa para engrossar essa fileira e a nossa luta aqui também que seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações sobre derramamento de óleo na represa Três Marias no dia 1º de outubro de 2023 e também com acionamento de sirene por volta das 13 horas na data supra mencionada com apresentação de estudo para averiguar as possibilidades do aludido sinistro bem como da mortalidade de espécies de peixes estar dentre outros animais ligados aos altos níveis de decibéis da sirene também que seja encaminhado ao município de Três Marias para debater uma audiência pública em Três Marias além do seminário que o Padre João diz a gente poder pelo grupo de trabalho dizer qual vai ser a data da realização lá em Três Marias com compromisso de debater os impactos socioeconômicos ambientais negativos da instalação da usina fotovoltaica flutuante no reservatório Três Marias também requer ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais informações sobre os estudos e impactos ambientais acerca dos empreendimentos da produção de energia solar por meio de instalação de placas solares requer também aqui que seja encaminhado ao presidente de Furnas Centrais Hidrelétricas no Rio de Janeiro pedir de informações sobre estudos de impactos ambientais sociais e econômicos acerca de empreendimentos nós vamos mandar para todas as empresas sejam as públicas sejam as privadas para que a gente faça um levantamento destes empreendimentos em curso que estão na calada aí da noite pedindo aí esses licençamentos ambientais e esse povo não vai ter sossego porque nós não vamos cochilar com o olho deles porque eles não são de confiança empreendimentos que estão sendo licenciados no estado que não teve audiência pública sequer para estudar os estudos impactos ambientais e que nós vamos pedir todo o levantamento e aqui por fim para dizer que a gente quer também seja encaminhado a fundação Getúlio Vargas em Belo Horizonte pedido de providência para que agilize o cadastramento de pescadores e pescadoras e de todos os trabalhadores da cadeia da pesca na região 5 conforme previsto no programa de transferência de renda o PTR do anexo 1.2 do acordo da Vale com o estado de Minas Gerais e por fim repactuação sem atingido e sem pescador não repactuação sem atingido e sem pescadores não energia limpa sim placa solar na represa Três Maria não placa solares na água é o fim da pesca e o turismo padre João com a palavra inclusive para abençoar os pescadores mas para encaminhar 30 segundos sabe por quê quando eu propus o seminário mas aí faltei em relação a reunião talvez via a secretaria-geral da presidência da república trazendo todos esses ministérios entendeu nós não podemos esperar o seminário tem coisas que nós temos que tomar providência urgente então uma reunião mais ampla que envolve ações interministeriais para a gente nós vamos procurar Minas Energia por exemplo mesmo lá com o Elton Dias então nós vamos requerer esta reunião lá em Brasília talvez via secretaria-geral da presidência para fazer uma ação conjunta e depois já assim o seminário está bem? padre João convida a todos e todas que venham cá para frente a gente vai fazer uma foto daqui para lá quem quiser pegar as placas para a gente deixar o recado na TV essa reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos pessoal depois vocês subam também junto com a Vanessa para vocês tomarem um café lá no 214 o que eu quero dizer